Nós estamos ao vivo com mais um painel dentro da programação da jornada de integração do IFES. Sejam todos, todos, todos muito bem-vindos ao nosso painel. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Rezende de Oliveira, eu sou diretora do Núcleo de Pesquisa em Gênero e Sexualidade do IFES, o NEPGENS. Eu queria primeiro agradecer ao IFES pelo convite. Esse evento está sendo organizado por uma comissão, mas somos convidados a prepararmos esse painel para vocês. A gente tem hoje convidadas muito bacanas, que vão discutir um pouquinho com a gente gênero e sexualidade na educação. E, na verdade, nós teríamos três convidados. Eu já me adianto aqui para dizer que um deles não pode estar conosco hoje, que é o senador Contarato, ele está em Glasgow, e ele vem, na verdade, no fim de novembro conversar conosco. Então, já estejam todos convidados, vamos gostar muito de vi-los aqui. E nós vamos ter hoje a presença da Débora Sabará, que é da da Associação GOLD, que ela vem conversar um pouquinho com a gente. A Débora vai entrar daqui a pouquinho. A Associação GOLD é o Grupo de Orgulho, Liberdade e Dignidade, que luta pelos direitos humanos com essa amplitude que ele tem de ter a toda pessoa humana, né? E vem conversar um pouquinho com a gente hoje. E nós temos também a Marina, que está aqui com a gente, a Marina Barnabé. Marina, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco. Ela é psicóloga e mestre de psicologia institucional pela Universidade Federal do Espírito Santo, é presidente do CES LGBT, e eu acho que ela pode falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela. E ela traz para a gente hoje a fala, né? O debate sobre gênero e sexualidade na escola como estratégia de combate à LGBTfobia. E aí, antes de passar a palavra para a Marina, para quem não conhece o trabalho do NEPGENS, nós estamos num processo de implementação do núcleo de estudo e pesquisa em sexualidade do IFES, gênero e sexualidade do IFES, e a gente tem feito um trabalho, por enquanto, junto à reitoria. Nós estamos num núcleo que acaba que atende a todos os 22 campings nesse momento. Nós estamos num processo de estruturação, esse ano a gente aprovou o nosso regulamento, a gente já também regulamentou dentro do nosso instituto, né? O uso do nome social, a gente já tem uma portaria que regulamenta e que traz os documentos necessários para fazer o pedido desse direito, que é o direito ao uso do nome social, a gente tem trabalhado também com formação e com a implementação dos núcleos nos campos. Então, por isso que é tão importante ter as convidadas que nós temos aqui hoje, que vem trazer para a gente a importância e desse debate para a educação. No nosso título, a gente tinha aí, que a gente vai falar, ia falar, né? No título do nosso painel, ele traz também que a gente vai trabalhar um pouco com essa questão da... dos meios, né? Digitais para educação, mas ele passa muito mais pela mediação, pelo momento em que nós estamos, em que os meios digitais estão mediando e os logaritmos estão mediando, mas há um debate ainda mais fundamental e importante, né? A inteligência artificial, ela vai ser importante para mediar, mas a gente tem que pensar naquilo que ainda é mais fundamental, no caso desse público específico, que são as estratégias que são as estratégias mesmo de combate a essa LGBTfobia, de combate ao patriarcado e ao machismo, que muitas vezes também nos coloca situações bastante complicadas, né? No que diz respeito ao atendimento do direito de educação das mulheres. Então, nós estamos trabalhando em todas essas frentes e hoje a gente vai ouvir essas duas convidadas que a gente recebe aqui com muito carinho, com muita alegria, né? Que é a Débora e a Mariana. Débora, bem-vinda. Eu vou passar a palavra para a Mariana e daqui a pouco a gente apresenta. Acho que a Márcia caiu aqui. Meu nome é Marina, já posso, acredito que eu já posso falar, né? Meu nome é Marina Francisqueta Bernabé. E, né, como já começou a apresentação, né? Minha formação principal sou psicóloga, mestre em psicologia institucional pela UFIS, tenho trabalho de atuação profissional, passando pela política de assistência social, né? Sistema único de assistência social, suas, sistema sócio-educativo, na clínica onde atuo também nesse momento, experiência como docente universitária, também trabalho, né? Como referência técnica em diversidade sexual e gênero na Secretaria de Estado e Direitos Humanos aqui do Espírito Santo. E, atualmente, também está finalizando a gestão, presido o Conselho Estadual LGBT. No caso, né, uma importante instância, no caso, né, no caso, a principal, a única em funcionamento no Estado, né, um conselho, né, um conselho estadual que tem a função e a prerrogativa de fiscalizar, de fomentar políticas públicas para a população LGBT e mais. Acho que, eu agradeço, né, parabenizo o trabalho, né, desse diretório, desse núcleo de pesquisa em gênero e sexualidade do UFIS, é extremamente importante, fundamental que a gente tenha esses espaços. Agradeço pelo convite, parabenizo o UFIS como um todo pelo evento. Já adianto, né, que inteligência artificial não é minha área de conhecimento, de estudo, né, sou pesquisadora nas áreas de gênero, infâncias, juventudes, masculinidades, mas, e aí eu vou tentar, em alguns momentos, trazer uma correlação que talvez possa produzir algum sentido. E, e também a proposta aqui não é simplesmente, o mais interessante é sempre um diálogo, né, para além de uma palestra e de uma fala, em que eu me instituo aqui, muitas vezes falando, olhando para a minha imagem, para a imagem de alguns colegas, o mais interessante é, presencialmente, o debate e a troca. Mas, como não é possível nesse momento, um dos meus maiores objetivos é trazer alguns conceitos, trazer algumas problematizações, para que fomente indagações e inquietações se dissipando aí. Obviamente, eu vou falar de alguns conceitos e também pretendo finalizar com, situando, obviamente, algumas estratégias que não se fecham em si. E aí, assim, a minha fala, né, não é uma fala absoluta, nem se pretende por uma verdade universal. Eu falo a partir, né, da vivência, vivência enquanto militante, vivência enquanto alguém que vem do movimento social, do espaço de luta, do conselho também profissional de psicologia, enquanto mulher, enquanto mulher lésbica. Então, assim, toda fala, ela vai remeter a um processo histórico, um pouco de conhecimento, enfim. Então, a gente tem uma correlação aí de muitos lugares. Débora aqui, muito bom te ver, a gente se encontra sempre, maravilhoso te encontrar por aqui também, virtualmente. Muito bom sempre falar com a Débora. E aí eu vou passar aqui, apresentar aqui uma, fazer uma apresentação de agora. Eu preparei só um... Alguém pode me dar um retorno se está aparecendo? Está aparecendo, sim. Está aparecendo? Está aparecendo aqui o... Obrigada, viu? Então, no caso, né, um diálogo sobre gênero, sexualidade e educação com uma estratégia de combate à LGBTfobia, e não somente, né? Obviamente, quando a gente começa a debater, falar sobre esse assunto, ele se expande. Então, deixa eu só... Tentar, às vezes, quando a gente pensa aqui nas imagens... Deixar as outras por conta da internet, acho que é... E aí, assim, né, por que falar sobre gênero? Por que falar sobre esse assunto na escola, né? Qual o sentido? A gente está aparecendo aí, só perguntando de novo. Está aparecendo. Beleza, obrigada. O que falamos na escola, né? A gente está falando aqui, no caso, de um tema grande, né? De um tema vasto. Mas por que discutir sobre isso, né? E o que nós falamos na escola, né? A escola como espaço de socialização, a educação como uma grande área, que perpassa, né? Que tem também a escola como um dos seus equipamentos, mas a educação, obviamente, é muito maior. E o que, né, falamos, o que ecoamos e o que silenciamos no cotidiano escolar, né? Quem somos? E algumas indagações, né? Quem somos na escola? O que é possível, né? Somos seres datados de sexualidade, somos seres deandrados na nossa sociedade, né? Nossa sociedade se organiza a partir do momento que temos... Que nos constituímos e somos constituídos externamente como homem, como mulher, né? Então, quem somos, né? Que homens, que mulheres, que garotos, que garotas? Ou que garotes, né? Ou pessoas que vão subverter essa caixinha, esse enquadramento dominante aí do masculino e do feminino. É possível esses corpos? É possível esse modo de vida habitar na escola? Qual o sentido de falar sobre diversidades na escola, sexualidades e gêneros? Homofobia? LGBTfobia? Eu sou, nós somos, né? Estratégias de combate, propostas para falar, né? De algumas propostas de diálogo, assim. Então, o que coamos e silenciamos? O que estamos produzindo, ou talvez reproduzindo no ambiente escolar? Como que as grandes áreas aí, pensando que são áreas de conhecimento, áreas de estudo, as grandes áreas de gêneros, né? E sexualidades, interferem no modo como aprendemos, né? Nosso modo de aprendizado. Como nos relacionamos? O que afeta o nosso aprendizado? Como o gênero, a sexualidade, as orientações sexuais, o nosso desejo, interferem nos processos de atenção? Muito se discute sobre, quando a gente vai parar para pensar até nos últimos processos de inteligência artificial, né? Quais elementos que estão mediando o nosso aprendizado? Para ocorrer aprendizado, a gente tem diferentes formas de atenção. Atenção focada, atenção dispersa, né? O que que está afetando e intervindo no processo de atenção e de interesse e de permanência, né? De acesso e permanência numa escola? O que contribui para os processos de evasão escolar? Pensando que muitas pessoas são evadidas da escola. E como que a inteligência artificial, ela subverte isso? Ou ela atua de forma a manter, né? Não tem, né? Quando a Márcia trouxe ainda a inteligência artificial como algo que vai trazendo mediações tecnológicas, né? Vão trazendo os elementos dos próprios algoritmos. Como que esses algoritmos, eles propondo a pensar, né? Os algoritmos, eles estão aí reproduzindo e trazendo, né? O que é a nossa cultura, o que é o nosso modo de vida, o que mais falamos, né? O que mais estamos bombardeando. Será que esses algoritmos, né? Eles estão trazendo um funcionamento hegemônico tradicional? Ou, sabe, a que interesse, né? De que forma, né? Se a gente não está discutindo gêneros, se a gente não discute sexualidade de uma forma que esteja explícita no currículo escolar, será que como que isso vai aparecer, por exemplo, numa certa manutenção e funcionamento desses algoritmos, né? Será que eles podem reproduzir determinados modos de funcionamento já estabelecidos dos grupos que podem ser modos de funcionamento muito mais excludentes do que, de fato, inclusivos, né? Então, assim, é demarcar, né? Que a escola, né? Como importante local, um equipamento de socialização, construção de grupos e de vínculos. A gente está vindo e o IFES está retomando as aulas presenciais. Depois de muito tempo, a gente vê os impactos e os efeitos, né? Dentro da nossa subjetividade, da nossa saúde, da nossa relação com o mundo, como que foi sair desses espaços de relação. Então, a escola não é somente um espaço de reprodução de conteúdo, ou de criação, é espaço de exercício de vida, de modo de vida, de constituição de si, em que nós aprendemos a se relacionar, em que, muitas vezes, é nas escolas que temos os primeiros amores, os primeiros relacionamentos, né? Que vamos pensando quem queremos ser na vida. Então, tudo isso passa pela escola. E aí, por que devemos falar sobre esse assunto? Aí, trazendo uma certa justificativa relacionada ao gênero e à sexualidade, ao gênero e à diversidade sexual? O Brasil é o país que mais mata a população LGBT no mundo, né? O segundo, acho que o segundo, sempre é México e depois Estados Unidos. E aí, LGBT e mais, né? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, trans e intersexuais. A expectativa de vida da população, em geral, é 75 anos. E aí, em geral, não se fala, né? Se é cis ou se é trans, especificamente. No caso, não se faz essa dimensão. Só que a expectativa de vida da população trans no nosso país é de 35 anos. Então, a gente tem aí algo que está anunciando um grave problema. O Brasil é o quinto no mundo em feminicídio. O Brasil é o quarto no mundo em casos de casamento infantil. E o primeiro na América Latina em casamento infantil. Estima-se que 36% de toda a população feminina se case antes dos deito anos. Então, a gente está falando aí, por isso que eu vou falar de LGBTI, mas também trazendo um grande tema que é o gênero, né? E aí, dando um exemplo, muitas vezes se pensa, ah, mas eu não sou LGBTI mais, né? Não passo por essa possibilidade de sofrer algum efeito direto da homofobia, da LGBTfobia. Eu estou trazendo só algumas manchetes comuns em alguma época, né? Confundidos com casal gay, pai e filhos são espancados em São Paulo. Caso acontecer em uma feira agropecuária de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, do estado, do estado, pai chegou a perder parte da orelha. Menino teve fígado dilacerado pelo pai, que não admitia que a criança gostasse de lavar a louça. Alex, de oito anos, era espancado repetidas vezes para aprender a andar como homem. O pai espancava para a ideia de virar homem, né? se vestir roupa, enfim. E aí a gente está falando aí de níveis de intolerância, né? A gente está falando de modos de vida, não é possível a expressão de afeto, de vínculo entre pessoas do mesmo gênero em público. Não é possível ser um garoto, ser uma criança que goste de dançar. Tudo isso vai subvertendo, o que eu vou chamar, vou falar um pouco aqui das questões de gênero. E aí, como eu falei antes, ressaltando isso, 35 anos da expectativa de vida das pessoas trans no Brasil, de quem é a responsabilidade sobre isso? 13 anos é a média de idade que pessoas trans são expulsas de casa. Eu estou dizendo da média, né? Esse é um dado da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E que a média... Então, assim, como é que a gente... Que escola, né? Que processo de educação é possível quando as pessoas não têm nenhum espaço em casa? E quando a gente para para pensar nesse processo de mortificação, né? A gente está falando da morte, mas antes da morte, nós temos vários processos de exclusão, enfim, vou falar isso aqui logo em seguida. Quando a gente pensa, né? Sexualidade. Quando começamos a falar sobre gênero e sexualidade? Muitas vezes, em alguns momentos, né? De acirramento de disputas dentro do campo político, alguns temas acabam sendo mais bombardeados. E o tema de gênero, de sexualidade, né? Quando a gente vai falar principalmente de orientação sexual, identidade de gênero, né? Começa a ser em disputa que parece que quando a gente vai falar sobre esse tema aqui agora, eu estou falando sobre isso agora, mas sexualidade, gênero, continuamente nós falamos, né? Nós existimos dessa forma, nós somos reconhecidos. É menino ou é menina? A nossa sociedade se organiza dessa forma binária. Quando uma criança vai nascer... Quando a gente se vê uma pessoa grávida, majoritariamente mulheres grávidas, mas homens também podem ter útero, engravidar, né? No caso dos homens trans, mas de forma mais comum são as mulheres cis que engravidam. Olha as primeiras perguntas, né? É menino ou é menina? O que será que ele é? Essa pergunta, né? Quando a gente vê alguém em algum lugar, assim, que às vezes... Você está na dúvida, né? Se a pessoa é cis, se a pessoa é trans, se a pessoa é meio andrógina, se a pessoa... Ou então a gente começa a pensar se é uma mulher mais masculina, é um homem mais afeminado, né? Com algumas correspondentes ao que a sociedade vai estabelecendo como masculino e feminino, a gente se pergunta, será que é? Será que é do babado? Será que é isso? Enfim, a gente o tempo inteiro tem... Nós temos esquemas de referência sobre corpo, esquemas de referência sobre o comportamento, em que a gente, por mais muitas vezes desconstruído que sejamos, nós somos constituídos nessa sociedade, né? É a sociedade que vai, né? Que vai nos ensinando pela TV, pelas histórias, pelas profissões, muitas vezes, né? Pelos livros da educação que vai dizendo como é ser uma mulher, de que forma quer ser uma mulher, de que forma quer ser um homem. Isso passa desde a roupa, do cabelo, do modo de se portar, onde a gente coloca o corpo, até mesmo definições anatômicas. E ainda, né, também, quando a gente pensa será que ela é, será que ele é, passa muito também pela orientação sexual, né? A gente nunca se pergunta, dificilmente alguém pergunta, será que essa pessoa é hétero? A pergunta é sempre assim, né? Existe como se fosse uma regra e a gente fala bem assim, nossa, a gente nunca se coloca em questão sobre a suposta imposição normativa da heterossexualidade. Então, a gente pensa, né? A sexualidade, ela é privada, ela é pessoal, ela é íntima. Existe uma correta? Quando a gente pergunta, será que essa pessoa é bissexual, é lésbica ou é gay? A gente está trazendo aí como se fosse um... Qual que a gente... O que a gente não pergunta, né? É como se trouxesse algo supostamente natural. Então, a gente sempre está buscando esses reconhecimentos, esses enquadramentos, né? E, como eu disse, passo pelo até modo, né? Adorno nos locais, profissões, desenhos, profissões. Um tempo atrás, falei no evento da SEDU, como que, Secretaria de Estado de Educação, como que as pessoas vão... Existem profissões como se fosse majoritariamente... Colocadas como no campo masculino, como no campo feminino, né? Aquelas que vão relacionadas ao cuidado. Então, a gente tem como que, constantemente, nós estamos falando, sem dizer, sem verbalizar, por meio diretamente das palavras, mas nós estamos constantemente trazendo à tona e falando sobre gênero e sexualidade. Mas não de uma forma em que isso possa ser discutido, colocado em questão e aberto ao diálogo, né? É como quando a gente não fala sobre gênero, sobre sexualidade, sobre orientação sexual, a gente está impedindo que o diálogo ocorra. E vamos falar, né? Gênero, né? Que é a origem do termo nos anos 70, é um grande campo de estudo, né? Que advém de processos históricos e de luta. O gênero vem aí como um campo de... elemento de análise, você tem um grande área, um grande campo de estudo sobre masculinidades, né? Homem também tem gênero. Gênero não é aquilo que... Como nós somos reconhecidos, né? Nos identificamos, mas também como somos reconhecidos pelo mundo. Valor e reconhecimento na nossa sociedade ocidental, fazendo dessa delimitação, ela é pujada de definições normativas que, como eu disse, precedem a nossa existência. Como assim? Vamos ver aí vários exemplos como o chá de fralda, né? Uma criança, antes de vir ao mundo, já existe um desenho, uma organização que passa pelo comércio, passa pelo marketing, passa pelo desejo, passa pela história, né? Que a sociedade, que pais e mães vão construindo para essas crianças antes que elas existam no mundo, antes que saibam como é essa relação desse sujeito com o universo. Então, essas definições normativas, as expectativas, ah, mas menino é mais quietinho, se suja é menos, meninos é isso. Até as propagandas, né? Elas vão dizendo, né? Como que meninos se comportam, como que meninas se comportam. E, além de restringir ao campo binário e antagônico, vão dizendo esses limites. Então, assim, essas adequações às normas de gênero, né? Elas vão trazendo um sentimento de pertencimento. Não necessariamente, o que que seriam essas adequações a essas normas de gênero? Normas de gênero, atributos, comportamentos, características que vão se inferindo, né? Se impondo para homens e para mulheres. E quanto mais adequadas e adequados estamos a essas normas de gênero, que sempre são insuficientes, porque o gênero está sempre em mudança, mas somos reconhecidos como pessoas. Então, uma mulher que vai expressar mais cuidadosa, mais isso, né? Mais características. Vamos lembrar aí, né? O que a gente pensa quando homem e mulher, né? Que vem um homem, muitas vezes, quanto mais agressivo, quanto mais conquistador, quanto mais voltado à virilidade sexual, à virilidade laborativa, o sucesso. A mulher, né? Está muito ligada à organização pelo romance. Então, tudo isso fala, né? Dessas adequações, né? Vai trazendo o sentimento de pertencimento, que é o estranhamento que se tem, né? Quando um homem, por exemplo, vai performar, manifestar atributos que socialmente não são reconhecidos, como ser afetuoso, ser carinhoso, ser gentil, ser da área de, muitas vezes, da área de saúde, da área de cuidado. É como se ele não fosse homem o suficiente, né? Mulher, então, não é o gênero, né? Não é algo que, propriamente, visto externamente pela sociedade, não é algo que se tem, nem é absoluto, é algo que está sempre no campo de disputa. E, então, assim, a gente fala de gênero, a gente fala gêneros, né? E aí, assim, imposições supostamente biológicas sustentam diferenças que são transformadas em desigualdades, né? Historicamente. as mulheres, né? São vistas enquanto humanas, por exemplo, no nosso, né? Enquanto passíveis de direitos, há pouco mais de nem um século, né? Na nossa sociedade. A gente vê a demarcação aqui como sufragio universal. A gente vai vendo, obviamente, isso se acentua, Essas desigualdades de gênero vão se acentuando conforme as variadas opressões, como, por exemplo, as questões raciais, as questões étnicas, as de classe, né? De idade, de etarismo. Então, tudo isso vai aprofundando e intensificando. Então, com base no que essas expectativas de homens e de mulheres são distintas, né? São supostamente diferenças biológicas, mas que são demarcadas. Então, em uma sociedade binária, tornar-se pessoas significa tornar-se homem ou mulher, né? E aí, um grande problema que se tem em todes, né? A termo, a linguagem não binária. Por que se torna tão subversivo para algumas pessoas quando é algo que ocorre, é algo que existe, é algo que tem? O que a gente está tentando trazer por meio da linguagem, né? O reconhecimento e o pertencimento dessas pessoas que existem na sociedade. Falar o todes, todas as pessoas, né? A linguagem, a língua não é morta, a língua é viva, né? Ela está em constante mudança e atualização. Trazer, né? A existência dessas pessoas no campo discursivo, no campo da linguagem, provoca o incômodo de alguns grupos sociais justamente porque não querem que essas pessoas existam. Elas existem, mas então a gente está trazendo o quê? O reconhecimento enquanto pessoa, inclusive falando, nos direcionamos para todos, todas, todes e todos, né? E aí falando, especificamente, vou tentar dar uma ênfase nesse período assim, da LGBT e fobia, né? Quais são os impactos, o que que produz? Isolamento, exclusão e afastamento escolar, dificuldades de aprendizagem. Gente, e aí eu vou até passar um pouco aqui, homofobia como dispositivo de vigilância das fronteiras de gênero que atinge a todas as pessoas, independente da orientação sexual, ainda que em distintos graus e modalidades. Uma adenda, eu trago esse termo homofobia porque é desse autor especificamente, né? Mas o mais adequado é a LGBT e fobia, né? Que vão, embora ele tenha muitas especificidades, é, para lésbicas, gays, para homens trans, mulheres trans, pessoas bissexuais, né? Intersexuais, enfim, tem. Mas aí eu trago homofobia que é por conta do termo utilizado pelo autor. E aí assim, né? Então a gente para para pensar como homofobia, como uma vigilância das fronteiras de gênero, gênero é aquilo que é construído historicamente, o que é ser homem, o que é ser mulher, que vai atingir a todo mundo, né? Obviamente, com níveis de intensidade, é, conforme aquele corpo subverta mais, né? Seja, é, por exemplo, uma pessoa trans que, enfim, não está performando, né? Está performando mais ou menos as regras de gênero, ou, por exemplo, uma lésbica, uma sapatão, um caminhoneiro, uma lésbica caminhoneira, uma bicha que o pessoal chama, né? Poc-poc, pão com ovo, né? Ou então, independente disso, né? Um homem que, independente da orientação sexual, mas que tenha um modo de se colocar mais afeminado, uma mulher hétera, cisétera, que tenha uma forma mais masculina, o quanto que qualquer pessoa que, supostamente, vá romper com isso, ela está ali, né? Se deparando, como foram os exemplos no início. Então, a partir do momento que a pessoa, ela é identificada dessa forma, né? Ela está, ela acaba estando muito mais sujeita a agressões, a violências, a dificuldades de acesso à saúde. É um grande fator que impacta na saúde mental. Quando a gente para, isso tudo, gente, afeta se você está no ambiente escolar. Se o seu ambiente escolar não reconhece a sua vida, não reconhece o seu nome, não reconhece a possibilidade de você circular o banheiro onde você quer ir conforme o seu gênero, se não reconhece o seu relacionamento, a sua orientação sexual, a sua expressão no seu corpo, isso vai, a escola vai se tornando, ao invés de um espaço que possibilite a aprendizagem, a gente não consegue aprender, não consegue focar se a gente está preocupado em se manter vivo e viva. A gente não consegue se a gente está tentando se defender, se a gente está tentando esconder constantemente como somos, criar narrativas, criar histórias sobre quem somos. A gente não consegue buscar elementos dentro do próprio campo da saúde que nos ajudem a reconhecer o nosso gênero, a se sentir como o próprio acesso das pessoas, da toda a população trans ao processo transexualizador, quando daquela pessoa que desejar. A gente está falando de acesso à saúde, à saúde básica, à saúde mínima. A gente está falando da possibilidade de pares. Se você tem ali medo que as pessoas descubram sua orientação sexual, sua identidade de gênero, como é que você vai se relacionar? Então, se o medo, se o receio, se a não possibilidade de expressão, se o reconhecimento do nome não está ali, a gente está falando de um processo, de uma escola que não acolhe isso, de uma escola que não consegue compreender o machismo como um grande problema, que vai afetar de formas distintas homens e mulheres, mas de sobremaneiras mulheres, se a gente não consegue perceber isso, se a escola não toma isso como uma questão, ela vai estar automaticamente expulsando essas pessoas que não vão estar se sentindo pertencentes àquele grupo. A gente fala de processo, as pessoas vão estar sendo evadidas, como que a população trans é evadida da escola, como que a população LGBTI é evadida da escola, como que quais profissões são, em que mulheres, por exemplo, são aceitas, então a gente está falando de processos sociais complexos, mas que analisar, trazer o gênero, trazer a LGBTIfobia como elemento de análise propiciam, por exemplo, um não-adoecimento, propiciam uma inclusão na comunidade escolar. Então, e aí eu vou trazer algumas outras, acho que eu vou, talvez, posso me exceder para o Márcia? Pode, pode continuar, acho que a gente tem tempo. Tá, porque eu vou trazer aqui as características da, um pouco da, saindo, né, a gente fala muito do senso comum, não, homofobia, como se fosse só um processo violento, né, aí, esse autor, ele vai trazer homofobia, ela é cotidiana, compartilhada invisível, como assim? Cotidiana, não é um fenômeno banal, né, LGBTfobia aceita pelos familiares. A homossexualidade se constitui como um problema para as famílias, né, enquanto psicóloga, eu nunca vi ou ouvi falar de alguém dizer o seguinte, nossa, é preciso no psicanalista, no psicólogo, no psiquiatra, no psiquiatra, na psicóloga, porque meu filho, minha filha, é homofóbico, é homofóbico. O sujeito violento não se torna um problema, né, então, quem é? A pessoa que é homossexual, que é LGBT, se constitui como um problema para as famílias. Compartilhada, indivíduos, grupos e instituições reproduzem e afirmam, é familiar, é consensual, faz parte do senso comum, compõe, as pessoas fazem piadinha, né, fazem piadinha o tempo inteiro sexualizando, objetificando as pessoas, reduzindo, né, quem se assume, muitas vezes, como o tempo inteiro, né, pessoas LGBTs vão ter problemas de toda a ordem, para além, para além do, todo um processo social e violento na qual são submetidos nesse país, vão ter problemas de toda a ordem, e aí, assim, constantemente são reduzidas aquilo, e achando, né, que a sexualidade restringindo, né, toda uma expressão subjetiva ao âmbito sexual, né, objetificando-no. Invisível, incorporado o discurso, a ação e cultura, além, diferente a uma grande parte da população. Isso é muito comum quando a gente vai, começa a questionar, uns anos para cá, até pela criminalização da LGBTfobia, né, pelo STF em 2019, as pessoas começam a reclamar, nossa, mas hoje em dia, muito mimimi, as pessoas não podem dizer, o que a gente está dizendo? Processos violentos que culminam no assassinato, até outros processos violentos psicológicos, morais, a violência simbólica, que vão restringindo, segregando, isolando uma parcela da população, e aí existem algumas pessoas que estão requerendo, né, que estão reivindicando, no caso, a manutenção do seu discurso violento, que não está entendendo que essa violência, que esse discurso violento produz minha realidade, que exclui, né, que desola, enfim, é violência. E aí o autor vai dizer, homofobia social, individual social, rejeição à homossexualidade como fenômeno psicológico social, presente em expressões, tem até amigos que são, é muito comum isso, né, adora ter um LGBT ali próximo, né, uma pessoa, olha aqui a cota, né, mas não há espanto com a desigualdade de direitos, com a ausência de direitos, por exemplo, de diferença, processos de adoção, de casamento, direito previdenciário, direito civil, desemprego, sabe, há uma série de discriminações que não são colocadas aí, né, como espanto, homofobia individual, que é a mais característica, a mais comum, né, nojo repulsa que as pessoas homossexuais, né, das pessoas, né, condenação, aí falam homossexuais que tu trazendo do autor, mas vamos tentar, população LGBT, condenação, né, presente nas piadas, nas ofensas, que tornam, né, homossexual, bissexual, a travesti, a pessoa trans, o homem trans, a mulher trans, é pessoas intersexual como o outro, diferente, aquele com quem é impensável qualquer identificação. e aí, né, caso geral, atinge qualquer pessoa que ameace romper com os papéis de gênero, né, que aquilo, é, qualquer pessoa pode ser alvo disso, né, exerce a vigilância das fronteiras, as fronteiras de gênero, né, que são muito tênuos, né, um homem, igual falei, né, qualquer elemento que supostamente traga um vislumbre de uma mulher que não vai performar, uma mulher que não queira ter filhos, por exemplo, ainda, uma mulher que não queira casar, né, ou um homem que queira muito, por exemplo, casar e ter filho, ou um homem que seja muito feminino, um homem que recuse a virilidade laboral, né, ou que recuse a virilidade sexual, ter muitas parceiras ou parceiros, é como se fosse, peraí, não é um homem de verdade, né, e a alofobia específica tem especificidade, né, a lésbica é vista como inofensiva, ou então não inofensiva em que sua sexualidade é negada ou é completamente demonizada, né, como a própria nuance do estupro corretivo, algo estranho com essa pessoa que precisa ser feito especificamente porque não é possível viver uma sexualidade que não passe pelo homem, pelos homens, não validação das relações efetivas sexuais, enfim, vai ter várias especificidades aí conforme lésbicas, gays, sexuais, mas aqui é só um exemplo. Então, né, apontado como bizarro, estranho ou extravagante é, né, essa questão da LGBTfobia. E essa rejeição, né, acaba produzindo necessidade de esconder, né, ou de retardar, ou de negar, ou de suprimir, por exemplo, a identidade de gênero na qual a pessoa se identifica, né, ou a dificuldade em estabelecer conexões, né, de ter sua orientação sexual que não é validada, sua identidade de gênero que não é validada pela sociedade, então, esse é o principal, a LGBTfobia é o principal fator de adoecimento para a população LGBT+. A frequente exposição à discriminação, desrespeito, violência. E aí, assim, pensando, né, como que a gente coloca isso, trazer isso como diálogo, trazer, obviamente, acho que a implementação dos núcleos, dos espaços de debate é fundamental para se conseguir romper algumas barreiras, né, até para se esvair um pouco do senso comum, para a gente conseguir trazer isso como algo sério que tem, precisa, tem, requer sua, a sua atenção e prioridade, e aí, trazendo alguns indicativos, né, possibilidades de estratégias de cuidado que vão estar contidas, enfim, nos ambientes que quem estiver aqui ouvindo achar que cabe, né, possibilitar a expressão de sentimentos, aí pensando também na escola, a escola, é um local possível, né, para, por exemplo, que as pessoas, no caso, essa parte especificamente é mais para psicologia, mas, é possível que a gente, na sociedade, em algum espaço seguro, né, possa dizer e falar do quanto é difícil ser LGBT, do quanto nós somos, enquanto a população como um todo, somos criados e criadas, para serem vistos como estranhos, anormais, como que é isso? Como que é ter esse sentimento? Porque as pessoas LGBTs são ensinadas a se odiar, né, e existe um espaço seguro, a escola concebe em algum momento, né, algum profissional, enfim, que reconheça isso, por exemplo, a própria questão de sair do armário, as pessoas são colocadas no armário, sem risco, né, com pessoas de suporte de rede de apoio, então, a escola fala sobre essa saída do armário, pessoas que estão, né, são impostas, são colocadas para dentro do armário, você pode ter certeza que o desempenho escolar vai ser absolutamente diferente daquelas pessoas que não têm essa preocupação. Eu acho que isso é para todas as pessoas, para qualquer docente, para qualquer trabalhador da educação, para qualquer pessoa, né, que esteja aí refletir criticamente sobre a própria homofobia, sobre a própria LGBTfobia, ciente de que ninguém está imune a isso, é fundamental para poder se superar esse problema, a gente só pode refletir criticamente sobre algo se a gente dialoga sobre alguma coisa, se a gente vai atrás do conhecimento sobre isso. Então, é, acho que, assim, algo importante para a escola, assim, é possibilitar, né, a existência de grupos que debatam, igual, né, a disseminação desses núcleos, desses espaços que vão disseminar o conhecimento e até, às vezes, redes de apoio ali, né, a pessoa que é LGBT, ela tem um, colegas e pares em que ela possa se identificar, em que ela possa manifestar e falar sobre isso, faz muita diferença, né, ela vai falar de particularidades e dificuldades, possibilita espaço de troca entre as próprias pessoas, né, e aí, quando a gente fala de cuidado também, a gente está falando de estratégias institucionais, né, de constituição de grupos, de normativas, né, de possibilitar espaço de compartilhamento de experiências e fortalecer os saberes e as experiências, né, porque é um adolescente, é uma adolescente que não saiba sobre si, né, que não tem que ter a imposição de um adulto. Acho que desnaturalizar, né, a heterossexualidade por uma única forma possível, ser LGBT é tão natural como qualquer outra orientação ou identidade de gênero, dar visibilidade às orientações sexuais e às identidades de gênero que não heterossexuais e não cisgêneras, dar visibilidade à sua população, e acho que quando vem, né, pra essa proposta aqui do IT, realização de estudos, debates, grupos de estudo, qualificação dos profissionais, incentivo às expressões de sentimento e brincadeira independente de gênero, porque, assim, né, os principais autores, né, da LGBTfobia são homens cis, né, então, você começa a pensar como que essas masculinidades vão sendo organizadas aí de forma que não tolera e não suporta o outro. Passei um pouco do meu tempo, mas era isso que eu queria passar e eu tô tentando tirar um pouco aqui a apresentação. Falei, passei um pouco do tempo, mas acho que era esse o recado de uma forma geral. Obrigada, gente. Marina, nós que agradecemos, eu fico muito feliz com a sua fala, eu acho que esse é o início, na verdade, de um diálogo, eu espero que seja, né, do NEPGENS e do IFES, como um todo, nós estamos nesse processo de constituição do núcleo, mas também de formação dos nossos profissionais, e eu acho que essa parceria pode ser muito frutífera, né, você ajuda muito com a sua fala e eu espero que a gente continue debatendo ao longo dos próximos anos, acho que eu posso dizer que tanto a mim quanto ao núcleo, quanto ao gênero, esse debate vem num momento muito oportuno e com questões muito pertinentes. Muito obrigada. Eu vou passar para a Débora para que ela faça a fala dela e depois a gente volta para as questões do público, tá bem? Pode ser assim, Marina? Eu queria também já agradecer a Débora Sabará, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por vir debater conosco, conversar conosco nessa tarde. Ela é coordenadora de ações e projetos da Associação Wood, acho que ela pode se apresentar um pouquinho melhor, mas a gente fica muito feliz e reconhece o excelente trabalho e militância, né, da Débora, acho que nos dois sentidos é um exemplo para a gente. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui também. Eu passo a palavra para você. Olá, boa tarde. Está todo mundo me ouvindo bem aí? Sim, dá para ouvir. Então, tá bom. Queria agradecer o convite e já dizer que qualquer ação, qualquer diálogo, qualquer bate-papo, palestra que seja referente às mudanças do comportamento das pessoas na área da educação sempre serão de muita importância para a nossa população LGBT em específico para as pessoas, em especial, perdão, para as pessoas trans. Então, qualquer que seja o debate, todas as vezes que me convida, eu tento sempre me esforçar o máximo para se fazer presente para participar porque eu tenho convicção que isso vai ajudar as pessoas. Exemplo disso, eu vou contar um fato que aconteceu. Semana passada aqui na Gold, a gente recebeu a presença de uma menina trans que estava me procurando para conversar. ela relatou que mora com a mãe, com a família, e a família sempre colocou ela de escanteio, sempre colocou ela no canto da casa. E aí houve um bate-papo desse virtual para professores de uma especificada local, professores da rede pública, e eu fui falar. e nesse sentido a mãe dela foi até o quarto e chamou ela para a sala para ouvir, para conversar com ela e dizer que em outras palavras, sem falar muito mais com a ação de um abraço, entendia as questões de pessoas trans. Ela veio aqui na Gold, ela falou se eu recebi isso, foi graças a você que está falando. então ela veio aqui na Gold para agradecer pessoalmente, fiquei muito feliz. E aí tem uma coisa, uma particularidade, vocês perceberam que eu falei de um local que eu estava falando para professores? Então nós também temos a ideia de sensibilizar professores para atender o público LGBT, para atender a população dos munícipes que são LGBT, mas nós também temos certeza que alguns estão por alguma situação desse sentido. Ok? Gente, vocês estão me ouvindo? Eu recebi uma ligação no meio da minha fala. Alguém me confirma? Mas nós estamos ouvindo sim, já voltou. Tá, então é isso que eu queria dizer assim, que alguns professores e professoras também têm questões para dentro delas com relação à população LGBT. E aí eu ouvi a Marina falando e aí fico muito feliz, né? Porque também é uma mulher lésbica que está hoje atuando à frente de um espaço que dialoga e debate as questões LGBT para dentro do Estado, né? O que não é tão fácil como a gente pensa e para vocês também nós sabemos que os ataques das pessoas de gestores contra professores que queiram fazer esse debate e queiram tratar diferencialmente as pessoas também são oprimidos e oprimidas. E agradecer por terem me convidado porque é sempre importante a gente ouvir as pessoas trans. Eu sei que o espaço meu aqui é um espaço de visibilidade, de representatividade e de protagonismo, né? Nós queremos ser vistas, nós existimos, nós queremos nos representar, nós gostamos e sabemos que qualquer pessoa pode falar pela gente, pode falar contra a transfobia, mas a gente quer ter essa representatividade e mostrar para as pessoas que a população travesti tem o seu protagonismo, sabe fazer, sabe construir, sabe dialogar e sabe debater, né? Então, acho que é importante a gente fazer isso. Uma outra coisa que eu acho importante, fecha a porta para mim, por gentileza aqui, gente, uma outra coisa que eu quero dizer da minha história pessoal, o quanto a relação com a escola foi muito difícil para mim, foi muito triste. Então, o que a gente vivenciou hoje de adolescentes, jovens, crianças, vivendo em isolamento com a família dentro de casa, por não conseguir estudar, várias pessoas fazendo isso, eu não sei quem foi a primeira pessoa que disse isso, mas a gente sempre viveu um isolamento, a gente sempre viveu isolado, muitas vezes da família, do espaço social, das políticas públicas e da escola que é a nossa segunda casa, assim, a gente considera que a escola é o lugar que a gente passa boa parte do nosso tempo, todos os dias, que a gente convive e que tem amizades para o resto da vida desconstruída. Então, se vocês têm essas memórias, se vocês têm essas lembranças, parabéns para vocês, nós, pessoas trans, não temos essas memórias tão positivas como as pessoas têm da escola. Ah, essa é minha amiga, reencontrei ela 35 anos depois, né? Ah, essa é minha amiga desde a época da escola, nós somos, eu sou madrinha, do filho dela, ah, essa é minha amiga de faculdade, essa é minha veterana, enfim, eu acho muito legal ouvir isso, mas isso não é uma realidade para as pessoas trans. E também não foi assim para mim, né? Eu fico muito feliz em poder vir aqui, ter passado o que eu passei na escola e estar podendo falar com professores para que haja uma mudança de comportamento, né? Eu me recordo que como a minha família não me aceitava como pessoa trans, eu achava que a escola iria me receber como pessoa trans, né? E aí eu me sentia a pessoa empoderada para estar na escola do jeito que eu queria. Então, eu descubro que não era tão bem assim, não me deixava entrar com a roupa, não me deixava entrar com a blusa, eu saía de casa e mudava de roupa no meio do mato e ia para a escola com a roupa que eu queria. Chegava lá, o coordenador me proibia de entrar e quando alguém de alguma forma me agredia, seja verbalmente ou fisicamente, eu ainda era culpabilizada por sofrer aquelas agressões. Tipo, você está sofrendo isso porque você é você é uma pessoa feminada, você é uma pessoa trans, eles não falavam nessas palavras, você rebola, você senta desse jeito, tudo que você faz está errado e você provoca isso tudo, né? Eu já cheguei a falar, não sei se alguém aqui já ouviu minha fala, mas eu cheguei a ser abusada sexualmente por uma professora, ela me levou para dentro de uma sala e me abusou sexualmente, utilizando a minha mão para passar na vagina dela, dizendo que aquilo era um processo de me tornar uma pessoa direita, certa, né? Então, são experiências além das verbais, das físicas que eu sofri, né? E aí as pessoas me perguntam, mas há uma diferença de grau de sofrimento? Há sim. Há diferença de alguma pessoa que entra na faculdade agora, que entra no processo agora, para outras? Sim. sim, existe. Então, a gente precisa entender do lugar onde eu venho, da idade que eu tenho, né? Tenho 42 anos, então peguei o requinte do fim, aí eu nasci no fim da ditadura, então eu nasci com todo aquele perfil, com aqueles rompantes das pessoas, com as pessoas LGBT, isso de forma geral, com todo o estigma do HIV, que é preciso, a gente precisa sempre falar de LGBT, a gente precisa sempre lembrar da pandemia do HIV e dizer que esse requinte de violência que existe muitas das vezes é por esse motivo do HIV, hoje a gente está vivendo uma outra pandemia e que não ficou requinte para nenhum tipo de população, né? Mas a pandemia do HIV caiu, sobrecaiu extremamente direto com a população então eu me lembro, eu me recordo de tentar dialogar com os professores, de tentar dialogar com o coordenador, enfim, eu estou falando de vários períodos, né? Ensino Fundamental e tentei o médium, né? Eu, infelizmente, às vezes as pessoas me convidam para falar e vocês hoje estão ouvindo uma pessoa conversar com vocês e falar para vocês uma pessoa que nem concluiu o ensino médium, né? Não teve o prazer de concluir o ensino médio como todas as outras pessoas, eu tive que fazer ensino médio naquelas escolas particulares, fazer as provas ali, fazer aquele monte de provas, estudava meses e ganhava o diploma de conclusão. Hoje isso nem existe graças depois do EJA e de outros programas importantes para os adultos, né? Mas eu vivenciei um outro momento, né? E eu só fui terminar os meus estudos em 2009, em 2009, quando, para conquistar minha primeira vaga de emprego, eu tinha que ter o ensino médio, né? Então eu tive que ir nesses espaços e concluir. Então, assim, falar da escola, falar com professores é muito importante para mim, eu fico muito feliz em tentar sensibilizar as pessoas e tentar tirar essa carga que às vezes as pessoas carregam dos seus ensinamentos familiares, dos seus ensinamentos religiosos, dizer para todos os professores e para todas as professoras que vocês também são uma pessoa que traveste, traveste do direito da educação, se traveste quando chega nos seus espaços e que tem que largar todos os seus ensinamentos religiosos, culturais, familiares em casa. A partir do momento que eu chego para dar aula, eu preciso me travestir, me vestir como um profissional de educação e que o meu tratamento daquela pessoa vai fazer muita diferença, que o meu comportamento como professora, como gestora, vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, não importando aí o seu gênero, a sua identidade de gênero, a sua sexualidade, a sua nacionalidade, de qual região do país ela veio do seu sotaque, da sua cor, da sua raça. Então, eu acho, eu penso que é isso. Então, eu não tenho, eu não tenho muitas histórias boas para contar do período da escola. Eu sou uma pessoa que tive, fui uma pessoa extremamente agressiva com os meus professores, porque eu recebi agressão, eu recebia agressão, também fui agressora. Vocês imaginem, eu, Débora Sabará, confidenciando para vocês que eu já cheguei a pular em professores, quando eu tentei acuada, desrespeitada, né? Eu lembro de um caso que eu fui ainda adolescente menor de idade a uma boate, né? Olha só, uma adolescente que já andava em boate ainda com 13, 14 anos a boate de adultos. E aí, eu entrei, consegui entrar numa boate e eu tive a, encontrei com um coordenador da minha escola no escuro, ele me pegou no braço e falou assim, eu quero conversar com você, vem aqui que eu quero conversar com você. Eu falei, quem é, quem é no escuro, né? Aí ele falou, eu sou coordenador da escola e ele me deu o maior esforço dentro de uma boate gay. Eu achei que foi um absurdo, né? Porque eu ainda estava na boate, ele estava na boate, então que você é gay, sim. Mas olha meu comportamento, olha como eu sou, eu não sou igual a você, você que se dá o desrespeito, olha as roupas que você está. aí que eu estou falando para vocês que existe diferença, porque nós não podemos tratar. E a Marina falou um pouco disso na sua fala, a gente não pode comparar a relação de uma travesti com um gay na escola. Então eu ainda fui cobrada por ser a feminina, por ser uma pessoa trans, né? Por existir a feminilidade em mim, né? Ele dizia, olha como que é, é o meu comportamento que eu tenho na escola. Eu sou um homem que gosta de homem, mas estou aqui, ninguém sabe, eu não sabia da sexualidade dele, nunca passou pela minha cabeça. Eu só fui descobrir nessa noite no escuro dentro da boate, que ele me chamou, pegou pelo meu braço e encostou no canto para me dar esse forro do meu comportamento. Eu falei, mas eu sou assim porque você não me deixa entrar com a roupa que eu quero. Mas aquela roupa é de menina, aquela roupa é para a menina usar, né? E aí como a gente fazia na escola, a gente fazia assim, juntava a roupa aqui e fazia assim, não sei se alguém já fez isso, fazia assim para entrar para a escola, né? E ele não deixava, era uma moda, todo mundo fazia isso, todas as meninas, na hora da educação física, num pacho, todo mundo fazia isso e eu não podia fazer porque isso era coisa da menina fazer, senão era coisa do menino fazer. E era a forma que eu encontrava mais próxima de estar com as meninas. Mas eu sofri diversas agressões e até hoje, né? A gente, ninguém sabe, nós ainda estamos com a decisão tramitando o Supremo do direito ao uso do banheiro, né? Creio que nós vamos ganhar isso porque se a gente passou a retificação de registro, se a gente passou várias conquistas, pelo Supremo, creio que a do banheiro também virá, né? Mas ainda tramita no Supremo, eu acho que o Supremo entendeu que é desnecessário fazer esse julgamento, né? Porque gostaria que todo mundo entendesse que a questão de gênero, feminino é feminino, masculino é masculino. Mas eu fui uma criança, adolescente, criança e adolescente na escola, que eu tive dificuldade para urinar, eu passava mal com muita dor, eu já tive que defecar em espaços em torno da escola, urinar, urinar atrás da porta, né? Você imagina, urinando atrás da porta, professora nervosa comigo, né? E a gente gritando uma para a outra. Imagine o escândalo, né? De tacar as coisas em professores, isso tudo porque eu não era respeitada e eu era tida como uma criança que não presta, como uma criança que não sabe obedecer, como uma criança que era a peste da escola, né? Mas ninguém entendia que eu era uma pessoa trans querendo que só somente eu. Então, na festa junina eu não participava, no banheiro eu não podia entrar, foi com algumas lutas e com algumas sensibilidades que eu consegui utilizar o banheiro dos professores ou a biblioteca para estudar, porque tinha aula dependendo do professor que eu não conseguia fazer nem com a presença do professor dentro da escola, porque tinha professores que não falavam para me defender, não falavam para algo que rompesse com aquela maldade, mas o que acontece? O professor dava corda, né? Parecia bem professores bolsonaristas, sabe? assim, faz o que vocês acharam é melhor. Então, tinha muitos adolescentes que dependendo do professor eles aproveitavam para me egregir. Então, nesse momento eu cheguei para a biblioteca da escola, né? Para estudar. Vejam só que memórias negativas que eu tenho dessa escola, né? Desse lugar que hoje vocês atuam como professores. Eu tinha um grupo também, né? Como todo mundo, eu tinha um grupo e o meu grupo que eu formei na escola era o grupo dos excluídos, né? era a menina deficiente física, cadeirante, que a família não gostava de levar ela para a escola, dava trabalho, ela amava ir para a escola, se divertia, como ela não andava. Então, a nossa turminha que passava na casa dela ia longe, pegava ela, empurrava para a escola e depois levava em casa, não, trabalhão, tá? e a família não gostava de fazer esse processo, de levar ela a cadeirante. Nós tínhamos uma outra menina que era filha de uma mãe de santo, então sofria inúmeras agressões verbais, físicas também por ser de umbanda, por ter que utilizar alguns apretejos, sinais de que era daquela religião, então sofria muito racismo religioso, então tinha um menino também que era, que havia cometido alguma infração e que a justiça não prendeu ele, mas ele soube que sofreu agressão, então ninguém queria amizades com ele, tinha aquele também que hoje eu entendo como uma situação de problema da cabeça que só tinha gente mesmo para acolher ele, porque também ninguém queria conversar com ele, ninguém era amigo dele, porque ele não gostava de andar de sapato, ele só andava descalço, para onde que ele ia o dia todo e ele só gostava de entrar na escola descalço, então as pessoas tratavam ele como doido, então ele também estava no nosso grupo, então o meu grupo era esse, era o grupo da, tinha uma outra mulher que ela era grande, era uma mulher com porte, grande, alta, forte, então sofria também, uma mulher heterossexual, hoje mora, inclusive mora perto da minha casa, e ela sempre foi tratada como sapatão sendo uma mulher hétero por causa do seu porte, da sua altura que não era tão comum na nossa idade ter uma mulher daquele porte e ela sofria também, muitas agressões verbais por isso, então a gente tinha o nosso grupinho, o nosso grupinho era o grupinho para romper com essas coisas também de sofrimento que a gente passava. Eu acho que é isso, lembrar dessas memórias, são muito doloridos, lembrar dessa escola que eu estudei e que não foi a escola que eu queria, eu entendo hoje talvez nem os professores, nem os alunos são culpados de uma certa forma, a política não existia, vários fatos não existiam que pudessem propor esse debate como aqui agora, eu às vezes encontro com professores que atuaram naquele momento na escola, de certa forma eles ficam um pouco envergonhados por saber que naquele momento eu abandonei a escola e as minhas memórias não são memórias positivas com a escola que eu estudei, não são memórias positivas, hoje eu não volto na escola para lembrar que olha que momento bom que tive que eu estudei nessa escola, eu tive um excelente professor que me defendeu eu tive um excelente professor que disse que eu podia ser eu na sala de aula que defendeu o meu nome social não, não tive isso eu tive que pular muro eu tive que sair correndo eu tive que passar no corredor do tapa eu tive que ser acredita dentro do banheiro eu tive que me dar nas calças defecar então foi essas memórias horríveis que eu tive na minha escola é isso muito obrigada pelo seu relato a gente vai se contraindo na cadeira como docente como ser humano como tudo e a gente imagina o tamanho da sua dor o que a gente consegue fazer é imaginar porque é você que está na pele de quem passou por tudo isso é emocionante até difícil especialmente pensando que a gente é docente que muitas vezes a gente está em sala de aula achando que a gente está contribuindo normativamente para a formação de um ser humano e na verdade a gente não está contribuindo isso me faz pensar um pouco na fala da Marina em que nós todos precisamos nos perguntar onde é que moram os nossos preconceitos onde é que a gente os exerce onde é que a gente os produz e onde é que a gente os reproduz embora muito dolorosa acho que dolorosa não só para você mas acho que para a gente como docente também para quem está preocupado com essas questões é também necessária porque é de conscientização a gente sabe que tem um grupo de pessoas hoje preocupadas em debater tudo isso mas a gente também sabe dos enfrentamentos que a gente tem dentro da própria escola e para tocar para levar adiante essas discussões esses debates dentro e fora da escola então muito obrigada pela sua fala eu vou eu tenho algumas questões para as duas mas eu vou priorizar o chat e depois eu coloco as minhas tá bom eu vou começar pela pergunta da Flávia e a Flávia diz que queria pedir a Débora para falar um pouco sobre educação para a diversidade na escola hoje como ela vê esse cenário se acha que há avanços em alguma coisa e quais os obstáculos e Ana Paula Brasil eu posso pedir uma coisa eu vou aqui fazer a abertura de um evento que está acontecendo em uma sala aqui do lado da Gold e eu já volto a responder as perguntas é rapidinho eu estou com o fone no ouvido tá bom então a gente vai eu vou deixar aqui a fala da Ana Paula Ana Paula Brasil que ela está dizendo sinto muito Débora todas as vezes que eu te ouço aprendo muito e luto para mudar o que eu posso no ambiente em que atuo e aí eu acho que a mesma pergunta se aplica a Marina se ela vê avanços no cenário em que a gente tem hoje e quais seriam os principais obstáculos eu acho que ela trouxe um pouquinho já na fala dela né e e até alguns encaminhamentos para a gente pensar mas a gente pede para falar um pouquinho também sobre isso Márcia acho que falando um pouco assim é um pouco é difícil falar em avanços quando a gente tem essa situação tão de calamidade né obviamente que eu acho que a gente fala de movimentações né em alguns âmbitos a gente tem se movimentado talvez para uma garantia em outros âmbitos a gente tem recrudecido os direitos acho que não dá para falar do óbvio que a gente tem por exemplo dentro dos nossos poderes executivos legislativos judiciários a gente vê projetos de lei no âmbito somente no âmbito federal que não preconizam no caso a gente está falando aí de garantias mínimas de direitos de combate à violência promoção à saúde prática de prevenção promoção e cuidado à saúde como a gente fala de combate à LGBTfobia né como que acesso a direitos sociais é o mínimo para a gente conseguir ter uma vida circular em sociedade né a Débora traz um relato rico porém triste assim sinto muito também Débora mas ela vai trazendo para o campo do né trazendo exemplos reais de que é isso assim então eu acho que a gente precisa eu não é existem nuances assim acho que a gente é necessário um trabalho de ampla sensibilização né eu costumo falar assim não é só um âmbito né uma encharcar sobre isso assim pesquisas debates quantidade de cobranças né dentro do âmbito obviamente legislativo mas que a gente vai demorar dentro do âmbito do executivo e a gente vê algum avanço em relação ao judiciário né o poder judiciário decisões do STF mas que ainda se a gente for parar para pensar são muito poucas a gente está falando assim ah agora eu posso casar agora eu posso adotar mas se você andar com a pessoa na rua eu posso ter nome né retificação de registro civil mas qual acesso ao registro civil quando você chega no cartório quando a gente para para pensar por isso que eu dou ênfase a LGBTfobia assim né aquilo tem impregnado na vida das pessoas assim falar tudo bem você pode até existir mas na sua casa isolado na prostituição sozinho enfim quais são os lugares que pode existir então assim é inegável a gente reconhecer pequenos mas eles não são homogêneos não são humanos a gente tem muito que avançar ainda e assim a cobrança a intensificação de pesquisa espaços de discussão desnaturalizar eu acho também que dentro do âmbito a criminalização da LGBTfobia obviamente né eu não acredito no âmbito da criminalização como um todo mas para o âmbito da nossa sociedade é necessário demarcar algumas pessoas precisam de acesso a informação mínimo de conhecimento mínimo outras precisam da censura precisam do corte precisam dizer olha isso não pode então eu acho que outras né então são estratégias distintas então acho que os desafios são postos aí não sei se eu respondi mas diria que pequenos mas eles o tempo inteiro são ameaçados como se a gente desse meio passinho e aí fica ocorrendo o risco de dar dois para trás nada é garantido e eu acho que tem uma coisa só ressaltar quem principalmente comete LGBTfobia é a população cisétera então isso tem que ser colocado como prioridade como pautado pela população cisétera sabe não é deixar o problema daquelas pessoas então assim se a gente fosse pensar em desafio é como tornar isso um problema da sociedade brasileira né não simplesmente de um grupo social posso responder a pergunta faz para mim para mim por gentileza de novo então a gente tem a pergunta da Flávia Flávia Monteiro queria pedir para a Débora para ela falar um pouco sobre a educação para a diversidade na escola hoje como ela se vê como ela vê esse cenário se acha que avançamos em alguma coisa e quais os obstáculos e a outra pergunta é uma só né a gente tinha uma uma fala da Ana Paula Brasil todas as vezes que te ouço né se referindo a você aprendo muito e luto para mudar o que posso no ambiente que atuo eu vou responder gente eu não sei se eu vou conseguir ficar aqui porque nós temos um evento aqui na Gold hoje é uma fala de um adolescente é a primeira vez que a gente vai trazendo agora com autorização lógico respeitando o estatuto da criança e do adolescente trazendo um adolescente LGBT para falar aqui na Gold um adolescente gay né então olha que importante a gente romper com isso né trazer construir espaços que não eram construídos na minha época olha como eu disse no início da minha fala eu eu essa semana com a Conchego aqui na Gold com o projeto da Conchego depois a Marina pode falar um pouquinho da Gold que a gente recebe muito apoio né a gente tem um atendimento psicossocial para as pessoas LGBT eu achei que eu não ia viver para ver isso ver um pai saindo de São Mateus para trazer o filho trans aqui na Gold para fazer a edificação de registro ver professores pedagogos da escola X entrando em contato com a Gold para falar de uma menina trans que estava sofrendo na escola e fazer a intervenção com o pai e dizer assim procure a Gold e amanhã vai ser a segunda acompanhamento do pai e da filha trans aqui na Gold eu estou vivendo para fazer isso e aí eu abro aquele sorrisão mesmo para a minha equipe para tudo que eu posso fazer fazer se meu plano deu certo o que eu quis igual a menina falou aí foi Ana Paula o nome né que falou quando me escuta e faz coisa é isso aí eu quero também fazer isso eu estou aqui para isso estou aqui para continuar fazendo a minha política para ano que vem usar meu título de eleitor para tirar Bolsonaro tem um monte de conquistas ainda não vou morrer enquanto não tirar esse homem então assim eu penso que o Estado do Espírito Santo vê o IFES promovendo esse debate vê a faculdade da Universidade Federal do Espírito Santo que tanto faz debates com a questão da diversidade vê as comunidades de terreiro vê as populações dialogando conversando e fazendo movimentações né por exemplo olha que coisa simples é mas que traz amanhã a Gold vai ajudar a um grupo de rap que faz um encontro de rap e vai fazer uma premiação de três cestas básicas primeiro, segundo e terceiro lugar é muito comum nesse concurso de rap ter uma premiação às vezes é um desenho um papel anotado alguma coisa e o tema vai ser diversidade entendeu então a gente promove em outros em outros espaços que não é nossa bolha não necessariamente a gente vai lá mas o tema daquele dia vai ser isso então a Gold está aí para promover algumas coisas mas cada pessoa pode promover né eu sei que às vezes promover as questões da diversidade é muito difícil a gente tem muita coisa para romper a gente tem um número muito grande de população preta principalmente LGBT em situação de vulnerabilidade em situação de rua é crescente as pessoas travestis em situação de rua e no sistema prisional né então a gente tem muita coisa para fazer mas eu estou feliz que o Espírito Santo vem fazendo muita coisa tá gente então a gente não é aquele estereótipo que diz que a gente tinha no estado pequitinho lá no canto que não fazia nada que não produzia a gente tem conteúdo tem produção e cada um vai fazer na sua parte no espaço que tiver e a gente a gente lógico a gente não está do jeito que a gente queria né mas a gente está conquistando algumas coisas o que que eu Débora quero quanto pessoa quanto gold quanto movimento LGBT eu ainda quero estar na inauguração da casa para a população LGBT eu ainda quero estar no espaço que receba são duas casas que eu falo uma é a casa que recebe a população LGBT em vulnerabilidade violência né tem algum problema familiar a gente recebe aquela pessoa ali por um período até fazer a intervenção muito parecida com o abrigo de adolescentes né que o conselho é tutelar pega a criança e leva pra lá por causa da violência que sofreu é isso muito parecido não vai ficar a vida toda na casa não vai ficar institucionalizada a vida toda é só uma passagem até a gente acertar a a o fato lá né talvez acertar é uma palavra errada que eu usei mas eu acho que vocês entenderam e a outra é a casa para a gente tratar a questão de dependentes químicos é muito grande o número de pessoas dependentes químicas na rua LGBT e travestis que não conseguem ter o direito de ser travesti dentro de um de um local que só recebe pessoas religiosas e que vai que querem fazer a distransição que querem fazer com que aquela pessoa não seja trans aí é arrancar uma coisa que é da da droga da saúde e aí tira o bem-estar dela que é uma pessoa trans né então isso é totalmente errado então tem algumas coisas ainda que eu quero realizar e em vida né e eu quero fazer muito isso gente eu tô à disposição a Marina pode falar aí pelas políticas pode falar inclusive pela Gold das ações que a gente desenvolve aqui eu vou pedir licença pra mim lá ouvir a fala do adolescente tá bom um beijo grande Debra muito obrigada por aceitar nosso convite por vir partilhar com a gente e eu espero também que esse debate só esteja começando estamos também aqui à disposição tentando implementar então a importância muito grande dessa parceria com a Gold que vocês estejam com a gente nos cobre é importante que a sociedade civil cobre a instituição e no que você precisar a gente tá aqui também muito obrigada um bom evento aí pra vocês beijão beijo Marina você tem tempo pra uma última pergunta e a gente encerra porque vai ter uma última mesa na próxima mesa você na sua fala a gente tinha mais uma pergunta aqui da Alessandra vou pedir desculpas pra Alessandra a gente a gente faz a sua pergunta numa próxima oportunidade pra Débora e Marina você falou muito da da formação né da do professor pra que ele reconheça né e não cometa todos esses erros e falou muito de algumas ações práticas e eu fico aqui me perguntando também sobre mas tocou também né no que que a escola produz o que que a escola reproduz e nesse sentido frente ao simbólico né a produção simbólica a produção de conhecimento de construção por exemplo de material didático mas a gente vai precisar trabalhar esse professor no campo do simbólico que é a nossa próxima etapa agora também pra que ele reconheça entenda e pra que ele que está nesse lugar que a gente chama de um lugar de poder né que é conferido a ele como se ele tivesse a posse do saber e a gente sabe que na verdade o saber não é uma posse o saber né é muito mais dentro daquilo que a filosofia entende como algo que a gente precisa todo o tempo tá cortejando e que ele pode ser desfeito ele pode ser refeito então a gente a partir dos das novas descobertas novos paradigmas enfim então como é que a gente trabalha esse professor também no campo da produção do conhecimento da produção simbólica pra que ele saia desse lugar do poder né eu não sei se você tá acompanhando a pergunta mas pra que ele saia desse lugar do poder e pra que ele reconstrua esses saberes todos e nesse sentido né muito mais é largo daquilo que a gente entende por saber não como um corpo já constituído dogmático mas como algo que está em construção constantemente e que precisa como diria o filósofo Francis Bacon né largar os seus mitos largar os seus lugares de de dogmas eu queria te ouvir um pouquinho porque isso ajuda a gente a pensar as formações obrigada então vou ver se eu consigo contribuir assim quando a gente fala do lugar né do lugar de poder do lugar da docência né que é um lugar é um poder de certa forma estabelecido assim quando a gente para pra pensar olha a disposição da sala de aula disposição dos corpos né como que o poder ele também ele se exerce é muito onde que podemos circular e de que forma podemos circular né ele passa pela organização de uma sala de aula organização de um tempo e essa suposta e essa definição né essa hierarquização que existe na sala de aula assim a educação como um todo como que coloca essa neutralidade do conhecimento do saber né esse lugar do saber suposto saber na docente no professor na professora e eu acho que um um campo talvez obviamente vou falar aqui a partir da psicologia mas um local de extrema potência é se esvair né romper com essa hierarquia esse lugar do não saber e se propor a escuta né a vivências e a outras relações com as estudantes com os estudantes né na sala então eu acho que é pra gente pensar em espaços de formação é preciso pensar como não é possível aprender se a gente já sabe tudo então se o professor já chega naquele lugar de que ele já sabe de que ele já tem um conhecimento já tem uma verdade pré-estabelecida que diálogo é possível e obviamente que é não é um lugar confortável né um local de uma certa vulnerabilidade que é o lugar do não saber mas também é um local de aprendizado de riqueza de troca então se fosse pensar é e não é um espaço né na verdade a gente está falando aí de um posicionamento político de um modo de vida não está restrito a simplesmente é um você vai criar uma formação quando a gente nas formações eu dou formações sobre diversidade sexual de gênero há quase uma década e é muito comum que as pessoas entrem em crise porque elas vão entrando em contato com as próprias concepções e convicções a respeito de sexualidade de gênero e tantas outras então só que esse espaço de crise é um espaço de riqueza porque você você está o tempo ali quando a gente fala né sexualidade é um campo por que é um campo de disputa tão grande é um campo de controle sobre o outro de poder sobre o outro né que pode que não pode que se existe que se não existe então se eu fosse acho que eu odeio algumas ponderações mas assim Márcia não sei a gente vai dialogando eu estou falando aqui você vai falando você vai fazendo sentido as pessoas vão perguntando quem está ali né no espaço de conhecimento conhecimento ele não está fechado ele está em aberto então assim entrar em contato com o que seja diferente com o que é dissidente né com o que incomoda ouvir tentar ouvir é um processo né se abrir a escuta assim e se abrir eu sempre acho que se abrir é um incômodo se abrir inquietação é uma grande riqueza porque esse lugar dá certeza né ainda mais esse conhecimento muitas vezes duro né as pessoas querem caixinhas elas querem mantuar elas querem forma as pessoas elas não se repetem né elas se diferenciam então obviamente que a gente tem aí com práticas né é acho que a existência de núcleos processos de formação que são contínuos como que isso vai se inserindo desde o material didático para didático como que isso se apresenta no currículo não de forma oculta né mas de forma explícita né como é que a gente tem uma disputa aí pelo currículo né acho que as disputas entre dentro do campo da docência que elas fossem mais é entre as disputas ali de currículo do que entre a imposição de professores na verdade com os alunos né que é uma hierarquia né então eu acho que enfim não sei se eu viajei muito se eu fui se eu ajudei mas eu acho que as suas colocações muito pertinentes assim é curioso esse lugar que a gente ocupa que é o do questionamento constante e ao mesmo tempo é do dogma né é daquele que se acha detentor do saber e é uma angústia eu acho que é para os professores lidar com tudo isso e curiosamente algumas pessoas elas extrapolam das suas áreas de formação quando a pauta é costumes né e acham que são detentoras do saber para normatizarem a vida do outro então a escuta né que você trouxe também me parece algo muito importante escutar pessoas como a Débora agora eu estou dialogando com você também aproveitando esses minutos finais mas escutar uma pessoa como a Débora talvez nos coloque nessa condição né de escuta escuta dela mas também escuta do meu aluno que está dentro de sala talvez passando pelas mesmas coisas e a gente não se dá conta né quantas Déboras existem por aí na sala tenho certeza que existem centenas dezenas centenas no IFES e que a gente está se negando a ver sim e a gente tem uma série de questões aqui ainda e por mim eu passaria a tarde aqui dialogando com vocês sou muito rico e como eu disse eu espero que seja só o início do diálogo a gente tem um trabalho imenso pela frente no IFES que é de implementar esses núcleos e tentar trazer essa discussão né tentar dar visibilidade a ela trazer essa escuta trazer essa construção desse novo conhecimento então novamente gostaria né que esse fosse só o nosso primeiro encontro que a gente tivesse uma parceria duradoura e eu agradeço imensamente a você e a Débora por aceitarem o nosso convite tem vários agradecimentos aí no chat também a fala de vocês e acho que é isso muito obrigada se você quiser sim só uma coisinha assim acho que é falar também né trabalho um dos meus trabalhos é quando a Secretaria de Estado de Direitos Humanos que tem um setor que foi criado em 2019 existia uma coordenação foi criada em 2017 mas em 2019 foi criada uma gerência gerência estadual de políticas né de diversidade sexual e gênero na Secretaria de Estado de Direitos Humanos que eu trabalho lá também é importante que a gente saiba desse espaço que a função é justamente dialogar sobre as políticas públicas no Estado do Espírito Santo eu trabalho muito com o eixo da formação lá mas existem outras então esse é um convite né no site da sede é possível encontrar acho que no final da minha apresentação também acho que tendo o meu contato é pra gente estreitar assim né o máximo possível então é um local se procurar pra além do Conselho Estadual pra além da GOLD pra além da Gerência Estadual de Política de Diversidade Gerência LGBT a gente chama apelida né e é isso eu quero agradecer e parabenizar muito obrigada muito obrigada mais uma vez aqueles que pensaram o evento que fizeram o convite pro NEPGEM estar aqui nessa tarde hoje é nosso segundo ano junto a jornada de integração que é um evento super importante que congrega várias áreas de pesquisa do IFES e novamente eu vou deixar o convite pra vocês que a gente deve fazer com o senador Contarato também uma conversa a gente divulga mais próximo da data certinho como que vai acontecer o horário tudo certinho mas já fica o convite porque ele seria o nosso terceiro debatedor hoje e por estar em Glasgow não pôde comparecer mas a gente vai fazer esse evento um pouquinho pra frente tá bom muito obrigada obrigada a todos que nos acompanharam também que estiveram conosco e que aceitaram o desafio de pensar uma questão que é tão importante tão delicada né e que mexe também com todas as nossas formas de vida que a gente precisa se repensar essa abertura é muito importante muito obrigada e boa tarde acho que daqui a pouco começa uma nova mesa fique por aí tá bom obrigada Marinha boa gente boa tarde boa tarde boa tarde tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Com uma grande alegria, uma honra para a gente aqui da Assessoria de Relações Internacionais, eu juntamente com meu colega Marcelo, Pedra e Nágela, que representamos a Arinter aqui no IFES, damos as boas-vindas e desde já, já agradecemos a todos vocês pela presença. Nossos colegas de instituição, nossos colegas de rede federal, de rede de internacionalização da educação do Espírito Santo, nossos parceiros nacionais e internacionais, sejam todos muito bem-vindos. Nesse primeiro momento, a gente gostaria de deixar alguns lembretes, principalmente para os nossos colegas palestrantes, para a gente se atentar ao nosso tempo, foi uma opção que a gente fez de fazer um evento bem dinâmico, o mais sucinto que a gente conseguir fazer, para que a gente possa ter uma fluidez ao longo do nosso painel. É com grande alegria também que eu chamo aqui agora o nosso reitor, o professor Jadir Pella, para abrir o nosso painel oficialmente. Ok, boa tarde a todas as pessoas que participam aqui conosco. Agradecer a equipe da nossa internacionalização, a Verônica, a Nájula, Marcelo. Agradecer a todos os parceiros, em especial o Carlos Ramos, que está aqui conosco, um velho parceiro, lá do Instituto Politec do Porto. Nós temos também, acho que uma representação de Bragança, a Marise Ramos, que está com a gente, o professor Arthur, a Ana Vitória está aqui. Enfim, cumprimentar a todos vocês, agradecer a todos vocês por esse momento, para a gente tratar de um assunto tão importante para as nossas instituições. Nós estamos em um evento, que é um evento da Jornada de Integração, do IFES, nós já estamos, se não me engano, a quinta vez que nós realizamos um evento dessa natureza. Claro que os dois últimos de forma online, mas, de qualquer forma, eventos muito importantes, trazendo contribuições importantes para o desenvolvimento das nossas instituições. Seja ela no ensino, na pesquisa, na extensão, no desenvolvimento, na inovação, no empreendedorismo. Agora, neste momento, falando da internacionalização. Então, é um evento que reúne as possibilidades de desenvolvimento do nosso Instituto Federal do Espírito Santo, que compõe 22 campos, vamos agora para 23 campos. É um instituto que, no último levantamento de alunos, nós temos 36 mil alunos, 3 mil servidores. Nós compomos uma rede federal que tem mais de 660 campos. São 38 institutos federais, dois Cefete e o Pedro Segura. Então, aos amigos e amigas, pessoas que participam conosco aqui, nós, no meu caso, que é o nosso caso, da nossa gestão, né, Verônica, Marcelo e Nájula, nós estamos iniciando, a partir do dia 18, um novo mandato, né, e esse novo mandato, nós estabelecemos algumas prioridades, né, e uma das prioridades nossas desse novo mandato é a internacionalização, a inovação e o empreendedorismo, né, e são áreas que elas têm que conversar entre si, porque não adianta falar em inovação, falar em empreendedorismo, se a gente não falar em internacionalização, não adianta falar em pós-graduação, né, para gerar, né, conhecimento, se a gente não falar de internacionalização. Então, eu tive a oportunidade, e aqui desde já agradecer aí o Carlos Ramos, que está conosco, de visitar a semana passada, né, os institutos politécnicos portugueses, né, Tia Vinguada, Lisboa, Bragança, Porto, Santarém, enfim, em alguns institutos tive a oportunidade, no sábado passado, fazer uma reunião, né, com o Carlos Ramos, exatamente numa interação dos institutos politécnicos, especialmente do Porto, né, no caso do Carlos Ramos, de nós trabalharmos algumas questões entre os institutos politécnicos portugueses e os institutos federais, né, federais, claro, o do Espírito Santo, mas estavam lá conosco a reitora de Goiás, né, e o reitor do Instituto Federal Sul de Minas, né, Instituto Federal de Goiás e Instituto Federal Sul de Minas. No nosso caso, né, para todos que estão nos assistindo, especialmente os nossos servidores, nossos estudantes, nós trabalhamos muito, claro, né, aí dentro de uma proposta, né, de dupla diplomação, né, é um assunto que nós, oportunamente, Verônica, Marcelo e Nádia, a gente vai colocar isso na nossa pauta, né, para que a gente leve oportunidade para os nossos estudantes, para os nossos servidores, tenham condições de passar uma temporada lá em Porto, né, realizando os seus estudos, complementar os seus estudos na graduação, como eles falam na licenciatura, né, mas lá a licenciatura para os portugueses é a graduação, e também na pós-graduação, né, nos programas que nós temos do IFES para fazer essa dupla diplomação. É claro que, para isso, nós temos que regulamentar todo esse trabalho, porque não é simplesmente mandar, né, criar uma oportunidade para o aluno ir para o Instituto Politécnico, mas é preciso financiamento para isso, né, é preciso que a gente transforme, né, tenham condições de que o aluno tenha passagem e tenha recurso para se manter nessas instituições, né, e também é preciso que a gente estabeleça as regras, né, entre, por exemplo, um curso na área de agrárias, lá com o Instituto Politécnico de Santarém, né, que lá tem área agrária, ou na área tecnológica, lá com o Porto, né, eles têm lá o formato que eles desenvolvem a sua atividade, nessa possibilidade dupla de diplomação, né, como disse, da graduação e da pós-graduação, onde como eles tratam lá da licenciatura, né, e também nessa ideia da gente trabalhar a questão da inovação, não só a tecnológica, mas especialmente a social, e a inovação pedagógica, né, um termo que a gente trabalhou muito lá nessas possibilidades. Então, fica aqui dentro do tempo, né, que nós controlamos, estamos aqui controlando o tempo para que todo mundo tenha condição de falar. eu quero aqui aproveitar esse momento, né, de abertura dessa discussão com relação à internacionalização, de nós estabelecermos, né, não só dentro da política que já está sendo trabalhada pela equipe, mas, né, uma proposição em que a gente busque recursos para que os nossos alunos tenham oportunidade de passar seis meses, um ano, não sei, vai depender de qual, né, do projeto, mas que o IFES vai financiar passagem de ida e volta e a manutenção desses estudantes, né, dos institutos portugueses, né, tem aqui o Porto, tem Bragança, tem, enfim, Santarém, tem Guarda, tem Lisboa, tem tantos outros que a gente pode desenvolver essa nossa ação. Então, eu queria dar essa notícia aqui, aproveitar, né, eu nem conversei com a Verônica, nem com a Nájula e nem com o Marcelo, porque eu cheguei na segunda-feira, né, Verônica, de madrugada, quarta-feira, a gente não teve oportunidade, mas queria anunciar isso aqui publicamente, né, que ficasse aqui gravado, registrado, que é um tema dessa nossa nova, empreitado dos nossos quatro anos de gestão, esse é um tema que a gente vai estabelecer como prioridade. Muito obrigado, Verônica, bom trabalho a todos, eu tenho certeza que aqui nós vamos ter resultados muito importantes. Bom, muito obrigada a você, Jadir, a gente fica muito feliz aí com essas boas novas, e a gente também gostaria de ressaltar que a gente está também com o professor Arthur, aqui da UTAD também, que é de Portugal, Universidade Trás-os-Montes, que também já tem um projeto com o pessoal de São Mateus, tudo bom? Então, deixa eu comentar o professor. Oi, professor, boa noite aí, boa tarde aqui, viu, professor? Boa noite, boa tarde, obrigado. Que bom, a gente fica muito feliz de novo, boas-vindas a todos, a gente só gostaria de ressaltar mais uma vez a questão do nosso tempo, para a gente poder ser fluido ao longo das nossas apresentações, da melhor maneira possível, desde já a gente pede desculpa por qualquer, quaisquer atropelos, a gente se organizou com muito carinho, e sem mais delongas, eu preparei hoje um trechinho para comentar com vocês, que eu acho que pode resumir muito a nossa ideia aqui desse nosso painel, e que venham muitos outros. Sobre o tema do nosso painel de hoje, internacionalização do IFES, o que é e como se faz, quero compartilhar com vocês hoje um olhar sobre internacionalização, para além de um olhar meramente processual, procedimental. E quando falamos em como se faz, não temos a pretensão absolutamente nenhuma de dar receita de bolo, por exemplo, mas temos o objetivo de compartilhar algumas ações que temos desenvolvido por meio das nossas parcerias dentro do próprio IFES, assim como parcerias regionais, nacionais e internacionais. E sempre buscando integrar ensino, pesquisa e extensão, como bem trouxe o nosso reitor, para toda a comunidade acadêmica, docentes, técnicos, administrativos, e os nossos estudantes, como também as comunidades externas que estão no nosso entorno. A internacionalização é, em si, um processo de integração, que é essa a nossa jornada, de integração. Integração entre instituições, entre culturas, entre pessoas. A internacionalização nos permite nos enxergar por meio do outro. A internacionalização nos possibilita criar e estreitar laços para uma vida inteira. A internacionalização da educação é, por excelência, um processo transversal. Está presente em todos os processos e funções institucionais. Ensino, pesquisa, extensão, gestão, inovação, empreendedorismo. A internacionalização nos convida a refletir sobre nossas crenças e valores a respeito de nós mesmos, do outro e do mundo. Cidadãos globais, identidade cultural, conceito local, global e local ao mesmo tempo, cooperação, reciprocidade, objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusão, etc. A internacionalização deve ser abrangente, plural, valorizando a parceria. A internacionalização é potente. A internacionalização é estratégia de desenvolvimento, de avanço, de inovação. A internacionalização é sair da zona de conforto, totalmente. A internacionalização é atuar em rede e para a rede. Por isso, acredito e defendo, e sei que não estou sozinha nisso, que a internacionalização é aquela que é capaz de promover encontros quando, por exemplo, desenhamos um currículo integrado de conteúdo e língua. quando produzimos conhecimento em grupos de pesquisa internacionais, quando elaboramos acordos de cooperação de forma conjunta, quando unimos forças e expertises para resolver problemas reais da sociedade, quando nos permitimos ter uma experiência internacional significativa sem deixar de considerar a nossa raiz e de onde somos. aprendi que as relações internacionais em grande parte se iniciam com as relações pessoais e que bom, me sinto privilegiada por isso. É isso, pessoal. A internacionalização é sobre pessoas, é sobre diversidade, é sobre culturas, é sobre equidade, é sobre linguagens, é sobre diálogo, é sobre integração. E é com esse objetivo que a gente inicia a nossa apresentação. Deixa eu ver aqui. Gostaria de chamar os nossos colegas do CONIF para que possam iniciar a sua apresentação, a querida Ana Carolina e João Paulo Rotelli. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, demais colegas. Você me ouve bem, Vê? Sim. Perfeito. Bom, então, primeiro, agradecer o convite, parabenizar o professor Jadira, a Verônica, o Marcelo e a Jamila pela realização desse evento tão importante. Vamos manter aqui o cumprimento do prazo e, na sequência, a gente fica à disposição a todos vocês para perguntas e outros debates. Bom, eu começo falando rapidinho sobre o que é o CONIF e quem é o CONIF. O CONIF congrega os dirigentes dos 38 institutos federais, do Colégio Pedro II e dos Cefetes Minas Gerais e Rio de Janeiro e atua como uma instância de discussão e proposição de políticas, com a visão de ser reconhecido nacional e internacionalmente como articulador da educação profissional. Nesse ponto, eu ouso dizer que nós estamos construindo bases muito sólidas, seja a parte da representação no âmbito da Unesco-Nevoque, seja na articulação com as associações nacionais que atuam de forma conjunta para a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. Aqui citando a ANDIF de forma mais direta. O que diz respeito à estrutura, o CONIF está organizado em um conselho pleno, uma diretoria executiva, oito câmaras temáticas que reúnem os reitores, nove fóruns e a secretaria executiva sediada em Brasília. Nesse ponto, eu já cito uma frente que pauta o planejamento da assessoria internacional do CONIF, que é a promoção da articulação entre os fóruns que compõem o nosso conselho. Em 2021, por exemplo, fortalecemos o envolvimento dos dirigentes de ensino, de pesquisa, extensão e relações internacionais em uma série de atividades, como o português, como o língua adicional, o diálogo com a ANIF e França e, mais recentemente, na constituição de um comitê que está fazendo um estudo sobre a revalidação e reconhecimento de títulos e estudos. Então, a gente entende que essa articulação e o diálogo entre diversos atores enriquece e institucionaliza o processo. Mas, Carol e João, o que a assessoria internacional do CONIF faz? Bom, nossa tarefa principal é assessorar a diretoria e os demais associados, essas instituições que nós citamos, nos assuntos relacionados às relações internacionais. Como é que a gente faz tudo isso? É uma série de ações, eu vou citar algumas aqui, que vai desde a interlocução com agentes nacionais e internacionais, elaboração e avaliação, elaboração de avaliações e notas técnicas, monitoramento e avaliação de programas que estejam sendo desenvolvidos, levantamento e sistematização de dados, aqui a partir, por exemplo, daquele levantamento bianual que a gente faz em parceria com o Forinter. E é importante destacar também que, além dos eixos, que o João vai trazer daqui a pouquinho na fala dele, as nossas construções, Verônica, aqui no CONIF, levam em consideração a legislação nacional e documentos que sejam preparados no âmbito de comistas, que reúne países estrangeiros e o Brasil, e de organismos internacionais, aqui citando mais diretamente a ONU, com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, e as metas 2021, por exemplo, que estão quase encerrando, da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Acompanhamos também o resultado da Conferência Regional de Educação Superior para a América Latina, CRES, que contou com a participação de alguns dos nossos reitores, que define a internacionalização como uma ferramenta-chave para a formação de cidadãos, com a capacidade para conviver e trabalhar em uma comunidade local e mundial. Muito da linha do que a Vê trouxe, falando sobre o local, local e global. Antes de passar a palavra, então, para o João, só ressaltar também que nas nossas conversas com os nossos reitores e pró-reitores, a gente gosta de destacar que o processo de internacionalização é algo muito mais abrangente que a própria concretização das ações de cooperação técnica e acadêmica, pois envolve diversas ações que, em conjunto, vão inserir a instituição em uma conjuntura internacional e efetivar seu papel enquanto agente de transformação. Somos instituições de educação, somos educadores e, portanto, transformamos vidas. João, por favor, a fala é sua. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Jadir, Verônica. Então, a partir do que a Carol falou, o CONIF estabelece suas ações partindo de algumas premissas que eu vou destacar rapidamente. Em primeiro lugar, é a implementação de ações em rede. Aqui o exemplo que a Carol já citou do programa de português como língua adicional, o PLA em rede, cujo edital de adesão para a segunda edição está agora aberto. O aspecto da transformação presente em projetos como Mulheres Mil, que surgiu de uma cooperação com o Canadá, o programa de formação de formadores moçambicanos, o Fórum Ciência e Sociedade com a França e o La Passion, que será também apresentado hoje. Para a proposição de ações e programas, atualmente, nós aqui da assessoria do Conife, junto com a Secretaria Executiva, partimos de alguns eixos. Em primeiro lugar, o apoio à promoção da internacionalização da rede federal a partir da mobilização de gestores e servidores, da proposição de diretrizes para o eixo de internacionalização na perspectiva da transversalidade do ensino, pesquisa e extensão. E aqui a gente conta com a ajuda direta dos assessores de relações excepcionais, do Forinter, da defesa da internacionalização em casa, da ampliação dos espaços de fala para servidores e gestores da rede em eventos internacionais. O segundo eixo é a promoção da integração ibero-americana por meio da educação profissional e tecnológica. E aqui eu enfatizo, eu destaco duas ações que são muito importantes, uma com parceiros espanhóis e a outra com nossos parceiros da Colômbia, que tem sido bastante frutífera. O terceiro eixo é o fomento da cooperação técnica também na área da EPT, na África e nos países de língua portuguesa, a comunidade de língua portuguesa. O quarto eixo é o desenvolvimento de parcerias com países que sejam referência em educação a partir de princípios similares aos brasileiros, mas baseando em uma cooperação horizontalizada, que leva em conta tanto as nossas qualidades quanto as qualidades do parceiro. O quinto eixo é o fomento, como a Carol já mencionou também, a participação ativa do CONIF em fóruns importantes e organismos de equipamentos internacionais. Aqui eu vou destacar a WFCP, a UNEVO, que é o braço da União de Educação Profissional e a OUI. O sétimo eixo, que é o apoio a promoção do ensino de idiomas na rede federal e, por fim, a prospecção de fontes de financiamento para a rede federal e para a educação profissional por meio da articulação com parceiros e organismos internacionais. Então, eu fiz um breve resumo muito rápido e agora devolvo a palavra à Carol para que ela conclua a nossa fala. Muito obrigado. E só uma dúvida, queridos, muito obrigada. Eu estou aqui no primeiro slide, é isso mesmo? Só para confirmar. A gente já, na verdade, não concluiu, vê. Imaginei. Chegou aí nos seis minutos e cinquenta já. Muito rapidinho, aproveitando só a fala do João e também o que o professor Jadir trouxe, eu quero pontuar só duas ações que a gente vai conseguir executar o ano que vem a partir de todas as negociações que foram feitas no contexto aqui da diretoria, da secretaria executiva do CONIF e, obviamente, dos reitores que compõem as câmaras, a exemplo do professor Jadir. Então, na semana passada, nas últimas semanas um grupo de reitores esteve em Portugal para fortalecimento das ações com alguns institutos politécnicos de maneira bilateral, mas também em conversas com o CONIF português, o CISP, então nós renovamos o acordo de cooperação com o CISP para que a gente possa ampliar as ações entre as nossas instituições. Cito aqui muito diretamente nosso querido amigo Carlos Ramos, que liderou brilhantemente o La Passion e que foi uma, é um interlocutor relevante para a inserção da nossa rede no cenário europeu e para vislumbrar as ações no contexto do Horizonte Europa e outras ações. E por fim, também nessa missão, Vê, foi realizada uma reunião com o Secretariado Executivo da Comunidade dos Pais de Língua Portuguesa, a CPLP. Então, foi uma ocasião em que a gente pôde mais uma vez colocar a rede à disposição para as ações no âmbito do agrupamento. É isso, vou fechar por aqui para não extrapolar tanto o tempo. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada a vocês, é sempre uma alegria muito grande saber que a gente tem esse senso tão forte de comunidade mesmo, de rede, de fato, a gente tem muito orgulho, nós do Fórum inteiro, a gente tem, e isso tudo se deve ao trabalho brilhante de vocês dois. Muito obrigada mesmo. Natália? Será que a Natália está com a gente? Ah, que bom! Que bom, Natália! Boa noite! Olá! Muito boa noite! Boa tarde aí no Brasil! Sim, sim. Vocês veem os meus slides, pessoal? Sim, sim, estou vendo. Sim. Ok. Então, eu sou a Natália Santos, do Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, e trabalho no Instituto Politécnico de Bragança. O IPB, que é assim a sigla que designamos, é uma instituição de ensino superior pública e tem 38 anos. Contamos com 9 mil estudantes e oferecemos cursos que são semelhantes aos cursos tecnólogos no Brasil. Oferecemos também graduações e mestrados. Ainda podemos receber estudantes de doutoramento e pós-doutoramento em parcerias e em co-orientações com outras instituições, não só portuguesas, como também internacionais. O IPB situa-se no norte de Portugal, ali onde tem aquele localizador vermelho, e fica cerca da fronteira com Espanha. O Instituto Politécnico Politécnico de Bragança é uma instituição internacional, para nós a internacionalização faz parte da forma de trabalhar e dentro destes 9 mil estudantes, 3 mil e 200 são estudantes com nacionalidade não portuguesa, onde recebemos alunos para fazer os cursos integrais. Recebemos alunos do Brasil de alguns países africanos, nomeadamente Cabo Verde, Angola, Moçambique, entre outros, devido à facilidade da língua, onde os alunos concluem o ensino médio nos países deles e depois candidatam-se para o IPB e concluem aqui o curso integral. Recebemos também cerca de 300 alunos em dupla diplomação e aí há uma forte parceria com o Brasil e recebemos também alunos através do programa Erasmus, que é um programa de intercâmbio onde os alunos vêm estudar durante um semestre ou um ano. E além destes programas recebemos também alunos através da mobilidade internacional que é basicamente é um intercâmbio com o Brasil. Este grande número aqui de 300 alunos de dupla diplomação e 300 alunos de mobilidade posso basicamente dizer que 80% são alunos brasileiros. E vários nossos, inclusive três estão aí na dupla diplomação. Exatamente. Com o Instituto Federal do Espírito Santo temos atualmente dois programas e digo dois programas que são um êxito. temos o programa da mobilidade internacional que ao longo destes anos recebemos vários alunos para várias áreas em que os alunos tiveram oportunidade de completar aqui os estudos alguns durante um semestre outros durante um ano e agora temos também o programa de dupla diplomação. Neste momento como a professora Verónica disse muito bem temos três alunas de engenharia química que vieram no semestre passado não é e apesar da pandemia ainda conseguiram chegar a tempo recuperaram tiveram excelentes notas e está tudo encaminhado para que no final deste ano letivo concluam com sucesso tanto a graduação como o mestrado em engenharia química. Além de recebermos alunos para engenharia química podemos receber alunos para estas áreas de estudo que são bastante amplas eu diria que abranjo quase todas as áreas de estudo e pronto além de recebermos alunos para as graduações e para os mestrados os alunos de intercâmbio do Espírito Santo podem ainda fazer estes módulos de inovação formativa isto é um projeto novo é um projeto inovador onde os alunos não aprendem só as componentes num contexto de sala de aula aprendem também a resolver casos reais e contextos muitas vezes empresariais fora da sala de aula através dos estágios de iniciação científica dos voluntariados da inovação baseada em desafios e como é um programa novo com cerca de um ano também posso dizer que foi muito procurado e houve uma aderência muito grande por parte dos alunos brasileiros porque aproveitam de certa forma estas iniciativas para também complementar os estudos não é e melhorar de certa forma o currículo e terem algo diferenciador dos colegas que não têm este tipo de oportunidades em relação ao acompanhamento no IPB os alunos recebem acompanhamento do gabinete de relações internacionais na parte da candidatura do visto de estudante ajudamos também na parte da reserva do alojamento damos a informação de como chegar a bragança ou seja um acompanhamento permanente desde da nomeação que é feita pelo setor das relações internacionais até ao retorno para o Brasil os alunos também recebem apoio dos coordenadores Erasmus em cada escola cada aluno terá também um coordenador Erasmus temos também uma associação de alunos brasileiros e no IPB os alunos encontram um ambiente académico único e isso é um ponto positivo que acabam por gostar muito em relação aos indicadores dos custos de vida os alunos de intercâmbio não pagam anuidade estão isentos os alunos de dupla diplomação pagam 1316 euros e podem parcelar em 10 meses o alojamento é relativamente em conta se compararmos com outras cidades portuguesas um quarto partilhado fica entre 80 a 100 euros o individual entre 120 a 140 se compararmos com Porto e Lisboa estes preços aumentam muito chegam a custar cerca de 400 euros 500 por isso pronto o facto de estar no interior de Portugal acaba por ter esta vantagem não é e acaba por ter outra qualidade de vida que os alunos podem deslocar-se a pé não precisam de gastar dinheiro em transportes e a qualidade de vida e os custos são muito bons e o ambiente é muito seguro o contributo do intercâmbio esta experiência permite ao aluno um crescimento pessoal aquisição de novas competências pessoais académicas e profissionais o contacto com novas culturas no IPB temos alunos de cerca de 70 nacionalidades diferentes ou seja um aluno vem estudar para o IPB não vem só ter contacto com portugueses vem ter contacto com espanhóis com polacos com chineses com alunos de várias nacionalidades permite também uma criação de uma rede mundial de contactos e claro o facto de estar em contacto com tantas nacionalidades permite também adquirir novos conhecimentos linguísticos deixo aqui só alguns testemunhos de alunos que já passaram por o IPB e que disseram que aprenderam a conviver e aceitar as diferenças e acho que hoje nos dias que estamos o facto de aceitar e de sermos tolerantes e de respeitar o próximo acaba por ser uma mais-valia e o facto de fazermos intercâmbio permite-nos estarmos em contacto com outras diferenças e a tornar-mo-nos pessoas um pouco melhores e pronto o meu desafio é que venham estudar para o IPB e espero que estejam preparados para viver um momento único nas vossas vidas sintam-se convidados não se vão arrepender e tenho certeza que vão gostar este é o meu contato estou disponível e espero recebê-los já em fevereiro ou em setembro muito obrigado por me ouvirem e obrigado pelo convite professora Brônica nós que agradecemos Natália estou muito feliz de ver pelo menos o seu rostinho porque a gente sempre se comunicou por e-mail é verdade em breve a gente possa estar junto presencialmente e eu gostaria de ressaltar para todos por favor fiquem à vontade para continuar eu sei que está um pouco mais tarde são quatro horas além daqui do Brasil mas fique à vontade Natália para ficar com a gente antes da gente passar para o próximo eu gostaria de ressaltar para todos vocês que estão com a gente nesse momento com o avançar do nosso tempo ele está bem curto pela quantidade de apresentações a professora Nájela ela está acompanhando o chat ela está vendo as perguntas que estão sendo feitas e a gente garante a vocês que as perguntas comentários elogios dúvidas vão chegar aos palestrantes ok não nesse momento será possível infelizmente mas a gente vai cuidar disso direitinho com bastante carinho para chegar as perguntas que porventura vierem ser feitas tá bom muito obrigada de novo Natália eu que agradeço muito obrigada deus obrigada beijinho tchau e agora Natália olha o que que está vindo aí eu chamo a minha querida colega do campus Vila Velha professora Roberta Filipeto ela é coordenadora do nosso curso de química industrial que é para onde as nossas meninas do curso que as nossas meninas aqui a Gabi a Dani e a Lavínia fizeram estão fazendo a dupla diplomação aí no IPB com a Natália Robertinha você está aí com a gente Roberta Oi Oi boa tarde boa tarde querida bem-vinda eu estou tentando abrir o vídeo mas acho que não está funcionando minha câmera tudo bem boa tarde a todos eu agradeço a Verônica pelo convite com muita satisfação que a gente gostaria de apresentar a experiência que nós tivemos no campo Silva Velha de dupla diplomação com três alunos do curso de química industrial esse curso teve início em 2015 e hoje estamos com a entrada da sétima turma as alunas que tiveram oportunidade de participar do edital inicialmente de mobilidade acadêmica junto ao Instituto Politécnico de Bragança em Portugal elas foram no segundo semestre de 2019 por meio do edital da reitoria da assessoria de relações internacionais e essa experiência foi muito produtiva e com isso abriram as portas para participarmos do programa de dupla diplomação juntamente ao Instituto Politécnico de Bragança também então por meio da assessoria de relações internacionais com a ajuda da Verônica e do Marcelo como é que é o nome do Marcelo Pedra isso nos ajudou bastante a escrever eu posso falar um pouquinho bom escrevendo o edital e aí selecionamos selecionamos essas três lindas garotas nossos alunos de química industrial para participarem do programa e elas foram no início do ano em meio a pandemia e tudo tiveram bastante dificuldade mas estão lá aproveitando então convido a Daniele para passar a experiência que ela teve juntamente com as outras das meninas boa noite boa noite aqui boa tarde aí no Brasil tarde Dani hoje vai estar eu aqui falando um pouquinho com vocês porque as meninas não podem estar presente a Lavínia e a Gabriela eu vou estar falando um pouquinho sobre a experiência que eu tive de estar vindo para cá primeiramente falando um pouquinho sobre a minha vinda em 2019 no qual eu vim para fazer a mobilidade acadêmica eu e a Gabriela que veio junto comigo a gente estava no final do nosso curso então a gente veio para cá e fizemos seis meses um semestre do curso de tecnologia e gestão industrial que a gente escolheu visando complementar os nossos conhecimentos na área industrial e falando também um pouquinho sobre o que a Natália acabou de falar sobre a iniciação formativa a gente teve a possibilidade também de participar do projeto de estágio voluntário e que foi muito bom também a gente teve essa oportunidade primeiramente na verdade a gente começou participando do projeto de desenvolvimento de carreiras que tem também um projeto do IPB e lá a gente ficou sabendo da possibilidade de estágio e entramos num estágio voluntário e aí eu e a Gabriela a gente fez esse estágio que foi muito bom para a gente e a gente voltou para o Brasil em 2020 já com a intenção com a vontade de voltar para cá para a dupla diplomação que a gente ficou sabendo dessa possibilidade de dupla diplomação aqui então eu a Gabriela e a Lavinha viemos nesse ano para fazer a dupla diplomação na verdade tripla diplomação porque a gente vai fazer tanto a gente vai sair tanto com o diploma do Brasil da química industrial o diploma da licenciatura daqui que é a graduação daqui e o de mestrado também em engenharia química então a gente faz mais dois anos e pega os três diplomas então foi muito bom inclusive graças a Natália que foi muito querida quando a gente falou com ela que a gente tinha essa intenção de voltar para cá nos ajudou bastante entrou em contato com o Luiz Paz que é o vice-presidente do IPB e aí junto com a Verônica com o Marcelo Pedra e com a Roberta foi possível formar esse acordo e a gente voltar para cá e fazer essa dupla diplomação então a gente estuda aqui na Escola Superior de Tecnologia e Gestão e faz esses cursos sobre um pouquinho sobre Bragança a gente como a Natália falou aqui é um lugar muito seguro muito aconchegante a gente tem contatos com muitas nacionalidades como foi dito o IPB ele é muito internacionalizado tem pessoas de diferentes locais da Europa do mundo então a gente tem essa possibilidade de contato com outras culturas possibilidade de conhecer vários lugares porque aqui é bem acessível e esse é um pouquinho do lado bom de tudo aqui mas como nem tudo são flores né a gente também tem as nossas dificuldades porque chegando aqui como a Natália falou a gente tem todo o custo com a propina com o alojamento com contas de casa aí no Brasil a gente tá aí na casa dos nossos pais a gente estuda no IFES não paga faculdade aqui a gente tem que pagar propina a gente tem que pagar nosso aluguel tem que pagar nossas contas então no meu caso das meninas a gente tá trabalhando e estudando aqui né pra poder nos manter e pagar as propinas e tudo mais então tem essa dificuldade financeira mas dá tudo certo também tem o frio bastante frio que você tá vendo aqui toda encapuzada aqui tá muito frio muito frio e é isso foi uma experiência muito boa quem puder tá aí se inscrevendo no próximo super válido e é isso muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de estar aqui ô Dani tão feliz de te ver como que passa rápido o tempo viu muito obrigada obrigada Roberta muito sucesso pra vocês viu beijão que venham outros eventos pra vocês voltarem e falarem conversarem mais com a gente brigadão mesmo beijo obrigada 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 também obrigada obrigada e agora chegamos ao lapassion do nosso querido Carlos Ramos do Instituto Politécnico do Porto esse programa maravilhoso que a gente teve aqui o privilégio de participar na edição do IFG e com a nossa aluna Beatriz Torezani da Engenharia Ambiental do Campus Vitória vocês estão aí? bem-vindos estão me ouvindo? sim sim Beatriz também está aí ela também vai apresentar aí a experiência dela eu pronto vou falar aqui do do Lapassion o o Lapassion é um projeto do do programa Erasmus Plus de uma família de programas que tem a ver com capacity building ou seja passagem de boas práticas da União Europeia para outras regiões geográficas sendo que uma das 10 11 regiões geográficas possíveis é a América Latina e portanto nós no Instituto Politec do Porto montamos um projeto que envolveu do lado da Europa Portugal o Politec do Porto que coordenou o projeto também esteve a Associação de Empresas de Portugal de Espanha tivemos as Universidades de Vigo e Salamanca na Finlândia a Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere e depois do lado da América Latina nós tivemos três países Brasil Chile e Uruguai o Chile com duas instituições portanto a Universidade a Pontifícia e a Universidade Católica do Chile muito conceituada das principais universidades da América Latina e o Instituto Profissional do OC que tem aí um viés muito parecido com os nossos Politécnicos de Portugal e com os Institutos Federais do Brasil no Uruguai a Universidade da República uma universidade já muito antiga e a Universidade Tecnológica ou TEC essa já com cerca de 5 ou 6 anos portanto muito nova no caso do Brasil a gente optou por envolver a rede dos Institutos Federais portanto o CONIF é parceiro a Ana Carolina que veio apresentando o CONIF portanto e o CONIF desse modo envolve toda a rede e depois por uma questão de limitação do número de parceiros não podíamos ter todos os Institutos Federais acabamos por ter que optar por um de cada região do Brasil portanto ficou o Amazonas o Maranhão o Goiás o Teango Mineiro e o IFSU lá no Rio Grande do Sul qual é a boa prática que a gente passa portanto a ideia é termos projetos multidisciplinares que são apresentados portanto é apresentado um desafio aos alunos para cocriação e co-desenvolvimento envolvendo empresas e outras entidades por exemplo secretarias de Estado prefeituras as associações fundações são projetos de 10 semanas em que nós juntamos alunos de cursos diferentes isso é fundamental países diferentes mundos diferentes também e usamos uma abordagem de design thinking pode se calhar passar para o próximo a experiência no Brasil através do La Passion foram desenvolvidos 32 projetos para estudantes portanto 32 equipes de estudantes desenvolvendo projetos estudantes dos institutos federais estudantes do Uruguai do Chile da Irlanda de Portugal de Espanha também nós tivemos além desses 32 projetos ainda tivemos mais que 6 no Chile e 5 no Uruguai nós tivemos primeiro em 2019 no Maranhão e no Triângulo Mineiro o desafio no Maranhão era melhorar o IDH do Estado do Maranhão no Triângulo Mineiro era Alimentos para o Futuro aí depois nós tivemos em 2020 no Amazonas e em Goiás sustentabilidade da Amazônia no Amazonas e a sociedade sustentável e inclusiva em Goiás onde a Beatriz esteve envolvida e esses dois projetos tiveram são 2020 que era particularidade pegaram aí a crise do Covid mesmo a meio era para 10 semanas elas ao fim de uma a duas semanas começou as escolas todas fechando não é e um projeto que foi pensado para ser completamente presencial teve que ser convertido de um dia para o outro em projeto online podemos talvez passar por seguinte aí os institutos federais nesse momento tem já uma grande experiência cinco institutos federais organizaram já esses projetos do tipo La Passión mas além desses dez outros já enviaram alunos incluindo aí o IFES nós temos um total de 176 alunos dos institutos federais envolvidos nesses projetos como a Beatriz 50 alunos de outros países também estiveram envolvidos o CONIF é parceiro do La Passión há parcerias com Portugal Finlândia Espanha Chile e Uruguai houve aqui um grande envolvimento com empresas e outras entidades e neste momento nós estamos trabalhando aí o reitor Jardim que esteve aí referindo estamos trabalhando aí com os institutos federais e com o CONIF para os institutos federais se apropriarem aí dessa marca do La Passión e passarem a organizar a partir de 2022 edições do La Passión o projeto acabou agora em 10 de outubro o projeto internacional mas irá continuar certamente no Brasil acho que podemos ir para o seguinte e já é a Beatriz que fala isso vocês estão me ouvindo direitinho? sim perfeito ok obrigada aí professor então pessoal boa tarde para todo mundo meu nome é Beatriz eu sou estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental do IFES Campos Vitória e em 2020 a partir de um convite do IFES junto à Arinter com a Verônica e a Ana Vitória eu fui convidada a participar do La Passión etapa Goiânia essa etapa ela tinha previsão de duração de 9 de março a 15 de maio de 2020 como o professor Carlos comentou a previsão era que o evento acontecesse todo em forma presencial só que devido ao início da pandemia a gente só conseguiu ficar uma semana lá no IFG Campos Goiânia que foi a sede de onde começou esse evento e daí a temática geral do La Passión Goiânia era como como contribuir para uma sociedade inclusiva e sustentável então todos os alunos que participaram desse evento desenvolveriam projetos relativos a essa temática e aí vocês podem ver o meu grupo a equipe Together o nosso desafio para desenvolvimento do projeto foi o uso de tecnologias para melhorar a mobilidade urbana de pessoas com necessidades específicas essa temática foi uma sugestão das nossas contrapartes a Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Senador Canedo o meu grupo era formado pelo da esquerda para a direita na foto pelo Nelson graduando em Engenharia Elétrica do IFG em Tumbiara a Carla do Instituto do Porto fazia mestrado em Engenharia e Gestão Industrial o Hannes da Finlândia da Universidade de TAM fazia graduação em Enfermagem o Adhemar da graduação em Letras era estudante do IFG Campus Goiânia e eu pode passar aí então através dessa problemática o nosso projeto foi desenvolvido com relação de uma rua modelo para pessoas com necessidades específicas e com alguma deficiência aí na imagem no slide vocês podem ver os métodos de divulgação que a gente criou seria a elaboração dessa rua com melhorias relativas à acessibilidade incluindo um ponto de ônibus acessível para pessoas com deficiência visual ou algum tipo de visão limitada pode passar daí nós fizemos um protótipo em 3D vocês podem ver nas imagens nós utilizamos uma rua real na cidade de Senador Canedo a rua Adhemar de Barros que nós identificamos sendo uma rua muito movimentada e a partir daí a partir do Google Street View que foi o método que a gente pôde fazer a análise dessa região a gente infelizmente não pôde ir lá visitar a partir dessa ferramenta a gente fez a visualização das inconformidades que existiam na rua para atendimento de pessoas com alguma necessidade específica ou com deficiência e daí nós fizemos a sugestão de melhorias como vocês podem ver aí nos protótipos inclusão de rampas para cadeirantes ajustes de faixas de pedestre para elas se tornarem mais visíveis uso de piso tátil também para pessoas com deficiência visual e o a mais do projeto foi o ponto de ônibus acessível que ele utilizava uma tela com um botão e essa tela ela estava vinculada ao sistema SIMRMTC que é um sistema que já existe lá na cidade de Senador Canedo é um sistema que através dos dispositivos móveis ele disponibiliza os horários dos ônibus então através desse botão que seria incluso a tela bastaria pressionar o botão e essa tela faria vocalização das informações de horários de ônibus que estariam passando ali naquele ponto incluindo ainda nesse ponto de ônibus uma placa com informações em braile das linhas de ônibus que passavam por ali esse projeto ele envolveu pesquisa bibliográfica além do desse uso de tecnologias que possibilitassem a gente a fazer os projetos em 3D e nós o apresentamos no Demo Day que aconteceu no dia 15 de maio nesse ano nós tivemos a oportunidade de junto ao professor Ruberley a professora Suelen e ao Marcelo foram os coordenadores do projeto do programa La Passão Goiânia nós tivemos a oportunidade de escrever um e-book relatando a nossa experiência escrevendo os nossos projetos realizados entre todos os times a quem tiver interesse de fazer a leitura desse e-book na tela anterior apresentava o QR Code esse livro foi publicado pela Editorial da Performance para quem quiser fazer a pesquisa e fazer a leitura também de todos os projetos que foram desenvolvidos lá também descrito toda a evolução dos nossos projetos e aí o QR Code para quem quiser fazer já o acesso mais rápido e é isso eu não sei se já deu tempo aí mas muito obrigada pela atenção de vocês nós que agradecemos Bia sempre muito orgulho de você você lembra que o ano passado a gente se encontrou voa voa alto vai que é sua mesmo Carlos querido você sempre muito parceiro da gente como a Carol bem falou e o Jadir e a gente está aqui sempre à disposição você sabe disso para a gente sempre fazer novas parcerias e com certeza também encampar o duplo diploma com vocês um abraço grande vamos trabalhar nisso um grande abraço para vocês um abraço Verônica obrigada para vocês também um abração agora continuando aqui com os nossos parceiros de Portugal eu chamo minha querida colega Luciane Serrat do Campo São Mateus e o Arthur que é da Universidade de Trás-os-Montes o TAD sejam bem-vindos eu boa tarde ou boa noite aqui em Portugal boa tarde aí o prazer estar aqui convosco neste evento da jornada de integração e particularmente no painel da área interna do IFES agradeço muito o convite e a oportunidade eu estou a falar-vos a partir de Vila Real da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro embora eu não esteja fisicamente na Universidade mas a nossa Universidade e muito brevemente para aqueles que não conhecem faz parte do triângulo de Universidades Públicas do Norte de Portugal juntamente com a Universidade do Porto e a Universidade do Minho estamos aqui também um pouco como Bragança no interior de Portugal a cerca de uma centena de quilómetros de Porto temos tido o prazer de acolher também aqui na UTAD estudantes de mestrado e doutorado entre as quais entre as quais a Luciana que fez aqui o seu doutorado em Ciências da Educação há cerca de dois anos se a memória não me falha dois, três anos o tempo passa e nós perdemos um pouco a noção e estamos certamente também abertos e de braços abertos para para acolher professores estudantes do IFES e de outras instituições do Brasil e já agora chama a atenção da Verónica para o facto de estar na altura ou já ter passado a altura de renovarmos o nosso convênio de cooperação com o IFES eu tive o gosto aqui há algum tempo de dinamizar a assinatura desse convênio e penso que ele já está um pouco fora de prazo eu depois poderei intermediar com a Verónica uma vez que já não estou neste momento na reitoria da Universidade poderei intermediar com a Verónica e também com o apoio da Luciana os contactos para que essa renovação se faça o nosso o nosso a nossa cooperação recente tem-se centrado na área na interface entre a educação e o desenvolvimento com uma preocupação que tem muito a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas no seu na sua agenda 2030 um programa que passa fundamentalmente pela promoção de comunidades quilombolas através de iniciativas de educação um programa que reúne aqui na UTAD colegas de vários de várias áreas nomeadamente da área da educação da animação sociocultural da economia do desenvolvimento e temos também procurado fazer a ponte com outras instituições que aqui em Portugal trabalham em em questões que têm a ver com o desenvolvimento de comunidades rurais o programa como eu disse faz então uma interface entre a educação e o desenvolvimento trabalhando sobretudo aspectos de educação não formal e educação informal mas naturalmente não descurando também a importância da própria educação formal e nesse âmbito nós começamos a desenhar um programa de pós-graduação que esperamos veja o seu dia em 2022 é um programa que assenta muito no diálogo com comunidades num espírito de construção de redes de aprendizagem colaborativa procurando no fundo integrar os interesses dessas comunidades com aquilo que pode ser o contributo das instituições de ensino superior neste caso o IFES e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e eu passava agora para a Luciane dar um pouco conta do programa EJA Educação de Jovens e Adultos e Desenvolvimento Local Boa tarde Obrigada professor Arthur Obrigada por ter aceito o convite Obrigada a Verônica por nos dar essa oportunidade de estar contribuindo aqui como é bastante o tempo é bastante curto então não vai dar para a gente falar muito mas nós temos feito um trabalho em parceria lá com os professores da UTAD e está sendo muito rico e desde 2016 nós viemos desenvolvendo processos educativos também não só com comunidades quilombolas tem focado tem sido focado nas comunidades quilombolas para um processo de inclusão e as comunidades ribeirinhas aqui da macro região norte do Espírito Santo e nós temos desenvolvido trabalhos de quadro de modelagem de projetos onde você trabalha esse empreendedorismo dessas comunidades rurais e das comunidades quilombolas trabalhamos com agroecologia uma agricultura linkada agroecologia e a homeopatia num processo bem de sustentabilidade juntando comunidades e fazendo isso num processo bastante conjunto em âmbito local e local como a Verônica disse a gente traz esse conhecimento e essa expertise lá da UTAG e vai construindo aqui trabalhamos também com a questão cultural que nós temos aqui muitas tradições culturais do norte dos santos comunidades quilombolas uma questão de estar trazendo isso na perspectiva do desenvolvimento local pelas próprias comunidades entendeu as próprias comunidades então nós começamos com processos educativos não formais valorizando os informais dessas comunidades e vamos trazendo as comunidades junto e trabalhando numa visão de desenvolvimento humano sustentável e na questão dessa cidadania delas então assim é um trabalho que já está trazendo bastante frutos do ponto de vista que estamos aprendendo junto na perspectiva da educação permanente tirando superando essa visão de que a EJA no Brasil seja numa visão de compensatória mas numa perspectiva de permanente de aprendizagem não só para pessoas que não tiveram a oportunidade de ter educação formal durante o processo regular vamos dizer mas para todos nós precisamos estar aproveitando o século 21 como o professor Jadir nosso reitor disse uma pedagogia inovadora então o século 21 está existindo isso como nós já ultrapassamos aqui eu agradeço a oportunidade em outros momentos nós podemos estar contribuindo conversando sobre isso apresentando melhor e aí eu quero encerrar e agradecer a todos vocês pela oportunidade por estar aqui e vamos trabalhando juntos está certo? Muito obrigada seguimos juntos nós que agradecemos muito obrigado professor Arthur muito bom tê-lo sempre aqui com a gente vamos continuar firmes vamos assinar a renovação do nosso acordo muito obrigada um abração até a próxima agora eu chamo minha colega e amiga companheira guerreira da assessoria de relações internacionais a professora Nágila para falar dessa iniciativa também como todas as outras até agora e tenho certeza de todas que a gente trouxe até aqui para vocês que é o Prolim IFES Nágila é contigo Oi já entrei a imagem não apareceu então boa tarde pessoal todas as ações são necessárias então nós temos mais uma ação que nós começamos a desenvolver que é o curso Prolim e que é o projeto Prolim mas o que vem a ser isso se a gente fala internacionalização precisamos falar também de cursos e testes de proficiência então nós criamos o Prolim que além de darmos o curso nesse período de pandemia foi dado na maneira online híbrida com aulas síncronas e assíncronas para os programas ProPen Profique do Simat e com mais alguns outros alunos que quiseram participar também para prepará-los para aplicações que nós tivemos do Prolim então por que avaliar um aluno por que na internacionalização é necessário a avaliação da habilidade no caso com o inglês e mais adiante nós queremos fazer também com outros idiomas também por que um teste de proficiência é necessário é necessário para avaliar esse domínio da língua quais são as habilidades que esse aluno tem se ele quer se internacionalizar ele precisa falar pelo menos mais um segundo idioma então nós tivemos além das aulas do ProPen nós tivemos quatro aplicações do Prolim entre maio e setembro agora de 2021 nós alcançamos muito sucesso vocês podem ver aí no slide na aplicação de maio nós alcançamos 80% de aprovação dos alunos em relação a três habilidades nós cobramos três habilidades o Listening o Reading e o Writing né então não podemos cobrar o Speaking mas já é uma possibilidade para nossos próximos testes nós tivemos mais uma aplicação em julho com 60% de aprovação outra aplicação em agosto que nem foi para os nossos alunos aqui de mestrado e doutorado do Instituto Federal do Espírito Santo que foi para a rede Conif através do edital Link Meab e em setembro e agora nossa próxima meta é aplicarmos para os nossos alunos do Minter e do Dinter né de todos os envolvidos e claro em parceria com o Instituto Federal de São Paulo passo a palavra agora para as minhas amigas grandes colegas que agora somos amigas criamos o Prolin Rede em conjunto com o Instituto Federal de São Paulo Obrigada pessoal tudo bem com vocês? Vou falar rapidamente né queria agradecer imensamente Verônica o convite e fiquei muito contente de ver a Natália porque na pandemia a gente não ver muitas pessoas pessoalmente gostaríamos de agradecer a Natália o apoio que ela tem dado a nós aqui do Instituto Federal de São Paulo então assim nos nossos editais queria agradecer a todos esse nosso convite então vou falar um pouquinho só do Instituto Federal de São Paulo como é que nasceu essa junção aí Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Espírito Santo na verdade a assessoria de relações internacionais ela começou no Instituto Federal de São Paulo em 2016 foi exatamente o ano que nós iniciamos com isso nós tivemos assim de esbravar várias situações e tivemos muito apoio do pessoal da rede que eu agradeço bastante né então ao final de no início nós começamos reestabelecendo alguns acordos né inclusive com o IPB e com o IPP foi reestabelecido que estão aqui obrigado aí Carlos e fizemos em 2018 um trabalho de quais seriam as potencialidades do Instituto Federal de São Paulo porque são 37 campi então a gente mobilizar 37 campi é muito diferente de mobilizar 10 campi 15 campi a gente precisa fazer aquilo que a Verônica colocou fazer um aculturamento uma conscientização uma mobilização uma estruturação que nem sempre é tão simples como a gente acha ou tão rápida quanto a gente gostaria né bom ao final de 2019 nós tivemos a política de internacionalização e a política linguística aprovada a partir dessa aprovação nós começamos a trabalhar com o planejamento estratégico da internacionalização falo isso gente eu não sou da área de língua de idiomas adoro mas eu sou engenheira então eu quero ver a coisa acontecendo né então trabalhamos no mapeamento estratégico e com isso algumas ações foram despontaram nesse planejamento estratégico trabalhando as seis dimensões que nós temos na nossa política de internacionalização entre elas nós começamos a desenvolver mais assiduamente um trabalho de ida e vinda de professores estamos agora com o segundo professor visitante indo para o IPB trabalhamos também já tem até de cabeça Verônica vai fazer a simplificação que é muito rápido mas está no grande certo não está? está esse mesmo começamos a tentar estabelecer oferecer disciplinas em língua estrangeira tanto em inglês principalmente o inglês e o espanhol a partir dessa conscientização nós nos envolvemos com o PLA e é voltado para o público hispânico então ele está direcionado para o pessoal hispânico que fica ao redor da nossa instituição em diferentes campos estamos com o projeto de capacitação interna exatamente na parte de escrita de artigo e treinamento do professor para que ele possa dar aula em língua estrangeira também aumentar um pouco a nossa estrutura organizacional em termos de expandir como a gente está pensando agora numa capacitação ou num centro de capacitação em idiomas então ver que o idioma está permeando tudo isso oferecer cursos realmente de qualificação e mobilidade estudantil então gente são muitas ações em paralelo e culminando com isso a Tereza que tem um projeto institucional voltado para a parte de aplicação de teste de proficiência eu falo opa vamos fazer uma junção agora conjunção IFES conjunção IFSP para ver o que acontece então assim eu passo tentando falar rapidamente se eu esqueci alguma coisa tem um ponto importante que eu gostaria de ressaltar achei muito interessante a Universidade de Trás-Gos Montes se é que eu entendi trabalhando com a UD 2030 e com a UD que eu chamo de 2050 nós temos projetos exatamente trabalhando nessa área e a gente já está desenvolvendo um projeto conjunto com a instituição dos Estados Unidos trabalhando nessa frente da questão de sustentabilidade eu achei interessante que tem essa Universidade portuguesa que achei muito interessante trabalhando exatamente na questão de sustentabilidade porque eu acredito sempre no trabalho colaborativo é integrativo não consigo trabalhar de outra forma então acho que a gente realmente tem que se unir para se tornar mais forte obrigado Verônica obrigado a todos boa tarde a todos e vamos lá Tereza você agora bola da vez obrigada gente tchau tchau olá pessoal boa tarde gostaria de agradecer muito o convite de Verônica e Nágila para podermos fazer parte certo desse evento então o que foi a nossa ideia lá no IPE São Paulo né nós não temos tá um exame de proficiência para avaliar os nossos alunos né certo nem em situações por exemplo de intercâmbio tá e nem inclusive para acompanhar o fluxo contínuo da evolução de nossos alunos ali dentro então eu me ofereci para desenvolver um projeto institucional tá para criar um exame de proficiência para os nossos alunos né certo para poder avaliação dessas duas áreas né tanto para a área do intercâmbio tá quanto para a área de avaliação interna mesmo desses alunos entramos de repente em contato com um um aviso né de Verônica e Nágila sobre o Prolim tá e conversamos entramos em contato com elas e falamos assim por que que não vamos unir as nossas forças as nossas experiências a nossa expertise né certo e acabamos fazendo um grupo de trabalho um grupo de pesquisa tá que acabou ficando como Prolim Rede certo então nós estamos agora nos reunindo todas as semanas começamos a pensar nas especificações para essa prova tá começamos a pensar a divisão desses exames né porque a nossa grande intenção né é essa aplicação do exame de proficiência para a rede federal chegamos a conversar com a Carol do CONIF apresentamos a ideia né dessa união entre São Paulo e Espírito Santo tá e o nosso objetivo é realmente montar essa prova de proficiência para os intercâmbios tá de ensino médio integrado toda a parte aí do ensino superior a parte de exames para a pós-graduação tá e uma coisa que é muito interessante né é que o IF São Paulo nós fizemos e já concluímos o currículo de referência tá para o ensino médio integrado e para os cursos superiores né então diante disso nós já temos um sílabus tá que podemos para orientação certo e temos toda a parte aí né do conhecimento do que é necessário né certo para o aluno poder ter um bom desempenho lá fora tá então já começamos a preparar né já fizemos inclusive um exame aí que é para de proficiência né para o mestrado profissional ensino de matemática e ciências tá e posso só agradecer podemos agradecer muito essa nossa parceria e tenho certeza que vocês vão ver muitos frutos aí adiante tá obrigada gente muito obrigada Tereza Eliane também Ju super parceiras a gente agradece agradeço em nome da Nájula do IFES também que a gente pretende né realmente ampliar essa parceria aí que a gente possa criar esse nosso case aqui né da nossa experiência que a gente possa passar para toda a rede federal ok muito obrigada Marise eu posso já colocar seu vídeo você quer falar ou vai ser o vídeo tá com a gente pode passar no vídeo eu vou comentando alguma coisa porque como o vídeo só tem música se eu só antes de começar a passar eu falar para as pessoas que eu sou fruto de um desses programas feitos pela CETEC na verdade fruto de dois programas que foi professores para o futuro a terceira edição e o FIT que é formadores é professores formando formadores né pode passar o vídeo e aí eu vou comentando ao longo do vídeo tá tomara que eu consiga aqui a Ana que é a moça da congresse qualquer coisa me fala Ana começou eu tá bom para ouvir tá não precisa ter a música que eu vou falando eu coloquei história de encantamento transformação porque esse projeto provocou isso em mim nós fomos em 42 professores 22 para a universidade de tanque e 22 para a universidade de ranking onde eu fiquei os nossos maiores desafios era mudança de paradigmas enxergar a educação de uma forma diferente mas numa mais numa perspectiva mais ativa e numa perspectiva que o aluno está no centro do processo a gente foi esperando teorias e na verdade tivemos que trabalhar isso tudo muito na prática uma equipe fantástica de professores que estavam nos acompanhando durante os três meses que ficamos lá no projeto VET VET3 aí nós visitamos várias escolas escolas técnicas escolas de ensino médio escolas de ensino superior fomos na prática visitar eventos de onde os alunos apresentavam resultados dos seus trabalhos fomos na floresta ver como é que funcionava acompanhamos os alunos pequenininhos onde a gente vê que o aluno tanto homem quanto mulher são tratados do mesmo jeito aprendem as mesmas coisas ficamos imersos dentro dessa cultura finlandesa que isso fez uma grande diferença para a gente entender a cabeça do povo e aí a gente consegue entender porque a educação é tão diferente nós criamos novos laços porque os professores que estavam nesse projeto eram de todos os cantos do Brasil e esses laços perduram até hoje e na volta nós começamos a aplicar na prática aquilo que nós aprendemos lá nesses três meses na formação de professores dentro do Prof.PT dentro do CIMAT e dentro dos cursos técnicos que eu trabalho também curso técnico de multimeios didáticos e essa prática acabou também se refletindo nos outros colegas que ao verem essa minha mudança passaram a procurar fazer coisas me perguntar como é que foi porque que foi depois em 2017 eu voltei para um segundo programa também promovido pela CETEC no qual foram selecionados 20 professores dos 120 que participaram do VET e aí a gente trabalhou mais em cima de competências de habilidades e ao final nós criamos o BRAF que foi um programa que teve uma versão só aqui no Brasil no Brasileiro de Formação de Professores em 2018 e 2019 eu voltei continuei fazendo novas conexões com pessoas do Brasil todo e de outros países quando eu fiz o meu pós-doc também na Universidade de Rank na cidade de Ramelina lá na Finlândia e agora tive várias aprendizagens pessoais que hoje me suportam por tudo que eu tive que passar nesse último ano e agora eu resolvi voltar novamente para a Finlândia eu disse que é o retorno aonde eu voltei para fazer um curso que forma professores para trabalhar com a educação profissional e tecnológica que chama APT é um curso que vai durar um ano e que ao final nós temos que fazer uma prática de dar aula em algum outro país diferente do nosso também nessa área de educação profissional e tecnológica eu queria agradecer muito a essa oportunidade de poder estar mostrando tudo o que a gente passou lá na Finlândia e como isso refletiu e reflete até hoje dentro do Instituto Federal do Espírito Santo que em 2016 quando eu retornei eu comecei a falar de metodologias ativas e hoje a gente vê que o Instituto tem uma expertise já em metodologias ativas lógico que eu só iniciei a conversa mas outros professores vieram agregando e trazendo e melhorando e hoje a gente tem uma posição de destaque até posso dizer quando nós colocamos esses cursos e mostramos o que a gente faz a partir dessa experiência que iniciou em 2016 na Finlândia nossa maravilhoso eu me lembro muito antes de você ir quando a gente conversou eu, você e Vanessa eu lembro muito Marise e como que eu fico orgulhosa até mesmo emocionada viu só venha comprovar o seu trabalho brilhante de sempre minha querida muito obrigada mesmo por participar desse momento com a gente um beijo grande obrigada e agora a gente traz aqui um relato de experiência da nossa querida colega professora Maiele lá do IFES Campus Itapina um trabalho com os nossos meninos que participam de Olimpíadas Internacionais Maia é contigo Oi pessoal boa noite vocês estão me ouvindo bem aí Verônica sim sim perfeito se tiver algum corte a minha internet está com um probleminha acho que eu te falei mas ontem um rapaz veio resolveu vamos ver tá Verônica eu gostaria primeiro de agradecer pela oportunidade estou encantada com os relatos e as experiências dos colegas e é bastante né a gente fica bem empolgada com esses projetos todos a gente nem faz ideia então é muito importante esse painel com essa troca tá estou muito feliz de estar aqui pessoal vou fazer um relato rápido aqui de dessa atividade que é a participação na Olimpíada Internacional de Ciências da Terra eu pude participar ativamente nos eventos de 2016 e 2017 com os alunos do IFES Campus Itapina eu sou professora do IFES Campus Itapina e mas é importante comentar aqui primeiro que os alunos do nosso campus eles têm participado dessas Olimpíadas em outros em outros anos dos quais eu não participei eu estava afastada do doutorado nos anos de 2013 2015 2016 e 17 então 2013 se eu não me engano foi na Índia 2015 foi no Brasil mesmo 2016 e 17 foram as versões que eu participei no Japão e na França essa Olimpíada ela é uma Olimpíada voltada a estudantes do ensino médio né e ela engloba as disciplinas de geologia meteorologia meio ambiente biologia e astronomia apesar de eu ser professora de inglês eu participei primeiro montando um programa de treinamento em língua inglesa para esses meninos porque a Olimpíada a IESO ela acontece em língua inglesa ela traz alunos ali estudantes e professores do mundo todo de vários países tá eu até coloquei aqui um contexto um pouquinho para a gente saber o que é essa Olimpíada ela aconteceu pela primeira vez em outubro de 2017 que foi na Coreia do Sul tá mas o evento ele sempre acontece em inglês e toda versão do evento no final eles já sorteiam o próximo país onde o evento ocorrerá aqui no Brasil até o ano de 2017 os alunos que eram selecionados a participar e representar o país nessa Olimpíada eram os alunos que passavam numa prova nacional que era a prova da OBAP né não sei se todos sabem aqui mas o IFES e Tapina é um campus agrícola nós temos cursos técnicos em agropecuária e aí os nossos alunos de agropecuária eles participavam da OBAP e eles venceram em primeiro lugar quatro anos né de 2013 15 16 e 17 porque eles venceram essa Olimpíada eles foram selecionados para ir para a IESO aqui eu trouxe alguns resultados nesse quadro em 2013 na Índia os nossos alunos eles trouxeram apenas uma medalha de participação em 2015 no Brasil também ganharam apenas a medalha de participação em 2016 no Japão quando eu fui como tradutora e também como treinadora dos meninos a mentora eles conseguiram uma medalha de bronze em 2017 na França a gente obteve mais medalhas ou seja de uma certa forma por meio de treinamentos aulas extras pós-horários alunos foram aí se aperfeiçoando né a gente conseguiu medalha de bronze uma medalha de ouro para investigação em time e uma de prata para a prática o teste de prática de campo eu queria só mencionar aqui eu já estou mostrando alguns resultados e fotos aí né tanto da versão no Japão em 2000 essa daí são as fotos do Japão eu e professora Patrícia Fontes que foi a professora mentora na área de agropecuária eu fui como mentora de língua inglesa né e aí os meninos aí fazendo provas de campo medida de rochas né bem interessante e aí são fotos dos alunos que ganharam mais medalhas foram foram os que foram para a França em início em 2017 né lá a gente também nós professores também participamos de palestras sobre tsunami coisas bem interessantes assim astronomia é uma oportunidade muito rica aí né tanto para os professores que acompanham quanto para os alunos eu queria enfatizar que essa experiência para os nossos alunos do campus Itapina não só como experiência de internacionalização ela trouxe para eles um olhar diferenciado sobre educação é uma expansão de consciência da forma como eles vêem a educação a maioria desses alunos que nós levamos tanto para o Japão como para a Índia como para a França são alunos que vieram de periferias alunos que não tinham nem conhecimento de inglês a grande vitória foram os quatro meses de treinamento em língua inglesa que eu fazia assim o menino não falava nada em quatro meses ele tinha que arranhar alguma coisa para poder participar das Olimpíadas então assim foi uma experiência é um desafio para mim foi e para os alunos com certeza todos esses alunos hoje que foram para essas Olimpíadas que foram nossos alunos estão hoje em Universidade Federal todos cursando algum tipo de engenharia então assim eu não consegui Verônica trazer nenhum para falar tá mas é é muito orgulho para a gente ter levado esses alunos para essas Olimpíadas para eles foi uma experiência muito emocionante e fica aí né esse relato como uma experiência de internacionalização do IFES mais uma vitória de todo o IFES de todos nós né Ver com certeza nossa como que eu fico feliz gente vocês não tem ideia e assim eu acho quando você falou de empolgação eu falei meu Deus eu estou vivendo esse momento aqui agora igual uma criança me empolgando por isso que eu chamei tanta gente porque a gente se dá conta que a gente faz tanta coisa bacana né no meio desses desafios todos como você bem trouxe Maia muito obrigada mesmo alunos brilhantes e você também hiper competente viu um beijo grande muito obrigada beijão agora eu chamo nosso querido colega do campus Vitória o professor Rodrigo Varejão o nosso coordenador do Braftec agora a França aqui galera na área também Varejão você está aí oi Verônica opa está me ouvindo sim sim perfeito então vamos lá eu estou aqui na primeiro eu queria só fazer um breve um breve comentário uma satisfação eu viajei fiz uma viagem pelo evento parabéns pela iniciativa eu não terei aqui imagens imagens tão bonitas da nossa experiência Braftec mas temos a presença da Tainan Tainan você consegue falar? claro eu consigo sim opa boa tarde Tainan bem vinda bem vinda que bom te ouvir isso Tainan está com a gente aqui Tainan eu vou falar rapidamente e aí você complementa fala um pouco da sua experiência que você está vivendo agora então eu coloquei a agenda e falar um pouquinho do projeto perspectivas de internacionalização e alguns resultados pode passar então aqui é um esquema um pouco no modelo Braftec você tem que montar uma rede brasileira de instituições então aqui do lado esquerdo a gente tem o IFES a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal de Pernambuco cada instituição tem um digamos assim como ponto focal um curso um colegiado para você participar de intercâmbio de alunos de graduação o ponto focal é um colegiado de curso porque ele que vai tratar das questões pedagógicas da ação e o coordenador principal que eles chamam a instituição líder é a Universidade Federal do Ceará e do lado da França nós temos aí Paris Nice e Saint-Étienne a área comum aí é teleinformática telecomunicações são as áreas que predominam nesse intercâmbio nós tivemos um movimento então de 15 alunos saindo do IFES então eu não estou falando de todo o intercâmbio esse movimento out aí é só do IFES então 15 alunos participaram e a gente não recebeu alunos da França ainda pode passar ainda ainda por enquanto aqui eu tentei colocar um pouco os requisitos quem pensa em preparar uma proposta para a FITEC é uma chamada da CAPES que nós participamos antes de tudo você tem que ter uma articulação interna tem que ter uma aceitação um apoio da área de ensino do campus e aí a gente coloca aí para ajudar o trabalho das relações internacionais do IFES é preciso que a área de ensino tramite regulamentos que favoreçam a internacionalização então é importante que a internacionalização seja presente eu começo a achar sabe, Verônica que dada a complexidade da instituição hoje a gente tem que começar a separar um pouco o nosso regulamento se a gente ficar tentando atualizar tudo num único regulamento é muito trabalhoso é muito esforço e acaba não acontecendo a gente vai precisar quebrar esse regulamento ter regulamento para cursos da área tecnológica regulamentos para cursos que vai formação de professores regulamento para internacionalização também é uma sugestão em seguida é importante envolver fundamental envolver a área de relações internacionais porque aí você tem um conjunto de mecanismos e ações de ensino e extensão que favoreçam a acolhida dos estrangeiros porque toda a parceria internacional de intercâmbio tem que ser balance tem que ser equilibrado para os dois lados isso envolve também se preparar para acolher então a relação internacional tem que estar junto porque ela vai ter que imaginar os mecanismos que ela vai acionar para isso em seguida o colegiado do curso envolve diretamente o que a gente chama de ponto focal o colegiado do curso envolvido é porque ele que vai validar as atividades realizadas no exterior então o colegiado do curso tem que estar preparado para isso trancamento de matrícula fora de prazo tem tantas coisas que acontecem tantos casos unissos então um colegiado atento e apoiando é fundamental aí sim a gente consegue com tranquilidade discutir uma rede e aí articulação externa relações nacionais do IFES ajuda enfim montar a rede brasileira e montar em seguida a rede de instituições francesas no final a gente tem uma proposta que foi um pouco a nossa experiência próximo perspectivas esse é o meu olhar eu acho que eu não coloquei aqui a agenda cultural então foi muito bem apresentado por colegas e precedeiros mas o meu olhar do intercâmbio eu como pesquisador eu vejo o intercâmbio de alunos como embaixadores eles são embaixadores da nossa instituição que vão iniciar uma relação de confiança porque intercâmbio envolve relação de confiança entre pessoas e que vai favorecer o intercâmbio de professores que eu acho que esse é um movimento a gente pode ter o contrário mas pegando a experiência BravTech é alunos que viabilizam o intercâmbio de professores que por sua vez começam a estabelecer novas relações e aí envolve produção científica acadêmica projetos etc próximo por favor aqui alguns resultados eu vi que o professor Douglas estava no histórico em uma das apresentações não sei se ela de fato aconteceu ele deixou um vídeo ele deixou um vídeo deixou um vídeo então assim a gente tem nosso nosso intercâmbio tem aconteceu desde 2016 tivemos a pandemia mas aí eu estou pegando o histórico de todos os alunos que voltaram 100% de êxito todos os alunos concluíram os estudos todos os alunos tiveram média então é muito diferente de outras ações quatro alunos no nosso intercâmbio de 15 voltaram com o título de Master of Science francês a gente fez intercâmbio de pensador francês a Bernadette Dorrizy a própria Verona que eu pôde conhecê-la ela veio no campo de vitória três anos consecutivos graças a um projeto que é resultado desse relacionamento a gente fez um projeto e pôde trazê-la fizemos intercâmbio de um professor do IFES para a NIS que é o professor Douglas que fez o relato dele em 2019 graças ao Braftec ou seja cria-se rede de contato relação de confiança abre-se portos para novas ações o caso Douglas é um exemplo a gente participou de dois projetos de pesquisa internacional graças ao Braftec que nossos colegas uns puxaram para outros projetos entre outras instituições a Verônica pôde a gente trouxe vários pesquisadores não sei se a Verônica se lembra que vieram nos visitar e você teve a gentileza de participar do encontro aí orientações conjuntos de atividade de pesquisa publicação e o caso do Douglas que eu considero o único até na minha carreira mesmo um professor conseguir registrar uma patente internacional fazer transferência tecnológica visando royalties com empresa francesa em parceria com a gente foi fantástico um resultado que eu pude acompanhar muito satisfeito mas o nosso principal são os alunos e a experiência deles é riquíssima tem mexido com os professores mexido com os nossos processos de aprendizagem Tainan você está naquela fase mais difícil né Tainan é está está tenso mas tudo bem bom eu sou Tainan eu vim para cá para a França eu estou na parte de início no Cotê d'Azur lugar maravilhoso isso é uma das desvantagens do intercâmbio é a vontade de sair conhecendo tudo mas tem que estudar mas eu cheguei em setembro então está fazendo aí dois meses que eu estou por aqui como cada um pontuou muito bem a Verônica pontuou aí no começo muito bem é uma troca cultural gigantesca você não aprende só por exemplo no meu caso francês aprende outras línguas estou até me aventurando já no italiano já aprendendo a fazer macarrão e tudo certo mas tem outras coisas que você vai aprendendo e entendendo como funciona o sistema europeu de organização é muito bom em questão você tem uma inclusão muito grande dentro de empresas isso é muito importante para a gente é muito muita prática é menos coisas acadêmicas é muito mais prática você vive em laboratório é muito contato com professores e meio do meio profissional e tem muito o que eu gostei bastante aqui é o apoio em outras atividades como a gente tem aí no Ives de Vitória que são as iniciações científicas inclusões em outras atividades por exemplo aqui tem teatro aqui tem esportes é meio que obrigatório você fazer isso acho que os pontos negativos são que as meninas de Portugal aí falaram muito bem o frio realmente a gente sente uma saudade do Brasil nessa hora mas e tem que ter bastante responsabilidade demanda um ritmo de estudo bem elevado tem que estar o tempo inteiro estudando porque a estrutura é bem diferente do que a gente está acostumado aí no Brasil mas dá para levar e é muito bom eu estou assim gostando bastante é animador e você fica o tempo inteiro quando você conhece um outro estrangeiro ele chega aqui e dá o mesmo relato e é isso é isso que eu tenho para falar por enquanto está tudo bem Thaynã muito obrigada foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente dentre tantos outros né Varejão que a gente já vem aí eu acredito desde 2015 aí nesse trabalho conjunto nessa parceria maravilhosa eu só tenho te agradecer em nome da Arinter tá Varejão pela admiração que eu já tinha por você aí ainda mais nesse trabalho que a gente está tendo aí nesses anos viu muito obrigada e a gente está sempre à disposição você sabe disso naquilo que a gente pode fazer junto viu um abração tchau tchau obrigado o Rodrigo o Rodrigo o professor Rodrigo está com a gente agora de uma experiência Rodrigo tudo bom com a Colômbia esse projeto tão bacana que a gente está realizando esse ano numa parceria com o Tecnológico de Antioquia seja bem-vindo Rodrigo boa noite tudo bem tudo uma alegria estar aqui com vocês e partilhar um pouquinho dessa experiência que está em curso ainda né então é importante ressaltar que essa essa experiência está em curso é é uma experiência que o João comentou lá no início né ela foi oriunda de um convite do CONIF que foi repassado para as instituições para uma chamada na verdade do Instituto Tecnológico de Antioquia para essas parcerias então foram apresentados lá vários componentes curriculares para para os professores do IF se se disporem eu respondi a esse e-mail respondi diretamente ao CONIF e a e a instituição né o Instituto Tecnológico de Antioquia e para minha surpresa umas duas ou três semanas depois eu obtive um contato da diretora de projetos pedagógicos lá do do Instituto e do professor é o professor Fábio Augusto que infelizmente não pôde estar aqui conosco é ele previa estar conosco mas estão recebendo lá uma auditoria essa semana então por isso ele não pôde participar aqui com a gente desse painel mas foi então um convite de uma de oferta de um componente curricular e aí nós tivemos todo o desafio de inclusive ajustar calendários né porque o nosso calendário aqui no IF está em razão da pandemia nós estamos em descompasso hoje nós estamos ofertando uma disciplina que é teoria de currículo essa disciplina está ela está formalizada junto ao programa de ensino de humanidades onde eu sou professor permanente nós temos do do programa de pós-graduação nós temos uns 15 alunos fazendo essa disciplina e é num arranjo é institucional interno nós oferecemos essa oportunidade de formação também para os alunos de graduação por meio de uma atividade complementar de ensino então os alunos de graduação também estão participando desse dessa interlocução desse intercâmbio interinstitucional junto com os alunos do Instituto de Antioquia e nós fizemos todo o planejamento desde o planejamento inicial do componente curricular né tinha a questão essencial no nosso caso do ementário né da disciplina do programa de pós-graduação que a gente precisava atender mas isso foi feito com muito diálogo e com muita compreensão de ambas instituições de ambos professores conversando dialogando ajustando e os nossos o nosso o nosso curso termina agora em dezembro o curso está sendo desenvolvido né remotamente então nós estamos utilizando a nossa plataforma Moodle que está congregando todos os alunos tanto de Brasil quanto de Colômbia e usando o que é pouco habitual para a gente aqui pelo menos no IFES ou do meu campus nós estamos utilizando o Microsoft Teams como momento nas atividades síncronas que era uma uma já é um hábito deles lá então eles eles cederam na verdade né nós fizemos um ajuste porque eles cederam a disposição do ambiente virtual para para a nossa instituição né então eles estão eles se adequaram ao nosso ambiente virtual de aprendizagem e a estrutura dinâmica organização do nosso Moodle e nós nos ajustamos à aquilo que é habitual para eles nas aulas síncronas no Microsoft Teams é tá sendo uma experiência ótima fantástica é tanto de de intercâmbio quanto de interlocução é muito interessante eu sou pesquisador na área de educação na área de políticas públicas então me interesso muito por essas questões e tem sido muito interessante discutir isso no âmbito das políticas públicas também da Colômbia e observarmos percebemos as similaridades né que que estão ocorrendo a gente fala da base nacional comum curricular aqui e eles falam também de uma base curricular na Colômbia na verdade uma matriz curricular única lá então tem sido tem sido uma experiência ótima os alunos do mestrado estão estão curtindo muito os alunos da graduação estão correndo atrás porque aí de fato é uma é uma dinâmica diferente né já que os alunos do mestrado já tem uma experiência pedagógica já tem uma experiência escolar os alunos da graduação além de da compreensão né da língua tem um ajuste também curricular aí mas tem sido possível o professor que está nos nos apoiando ele é muito sensível e muito tranquilo na na abordagem e na na e na compreensão de de ressignificar e de significar né o conteúdo que a gente tem refletido para os nossos alunos assim como é tem ocorrido também quando eu faço exposições para os alunos da Colômbia de falar mais pausadamente de estabelecer um diálogo que que possa favorecer de fato a troca de experiências enfim tem sido ótimo tem sido uma experiência ótima que eu espero inclusive que continue nos próximos semestres porque tem sido muito frutífero tem sido muito positivo aqui para nós muito obrigado uma boa tarde boa noite para todos muito obrigada Rodrigo um prazer ver você né se a imagem não se conhece ainda pessoalmente não se conhece ainda pessoalmente essa é uma estratégia muito bacana da gente mesmo né da cooperação sul-sul aqui dos países né do sul global e a gente fica muito feliz dessa iniciativa estar sendo levada assim em alto nível tá bom aí com a sua condução querido muito obrigada mesmo viu e em próximas oportunidades a gente vai ter mais tempo para a gente falar mais sobre elas muito muito obrigada a gente tem aqui pelo correr do nosso tempo a gente reitera as nossas desculpas pessoal mas são atividades muito importantes aqui a gente traz rapidamente a professora Fernanda e outros colegas gentilmente gentilmente abriram mão até dos seus tempos por serem aqui da casa mas a gente não pode deixar de falar da importância que é um centro de línguas principalmente o campus Guarapari que vem realizando esse trabalho em parceria com a prefeitura da cidade de Guarapari com um modelo de sucesso do centro de línguas que eles já tem como vocês podem ver aí a gente está corrido um pouquinho eu pedi licença a Fernanda professora Fernanda para que a gente possa apresentar de uma forma mais rápida até dinâmica mas não deixar de mencioná-la a gente está dando um tempinho para vocês lerem e aí oi você está me ouvindo queria testar isso tá Fê a gente está a gente está avançando um pouquinho a gente está tomando a liberdade dos colegas como você da casa para que a gente não possa prejudicar os outros colegas e também os próximos eventos que a gente vai ter aí agora da pós-graduação tudo bem eu já estou adiantando tudo bem a gente pediu o pessoal não sei se você viu lá no chat do nosso grupo GR não eu não li o chat ah perdão mas aí eu estou fazendo aqui uma geral estou pedindo ao pessoal para ler para não deixar de mencionar a ação e aí eu queria que você fizesse um resumo geral dessa experiência no seu ponto de vista para a gente dinamizar a apresentação tudo bem tá eu já tinha preparado acho que eu consigo né eu ia conseguir fazer em seis minutos vamos lá gente vamos falar um pouquinho aqui da experiência seis e quatro você me interrompe em Verônica quando der cinco minutos tudo bem boa tarde pessoal eu sou a Fernanda estou coordenadora agora aqui do Centro de Línguas de Iguarapari nós temos o Centro de Línguas aqui desde 2011 tá que já passou por diversos ajustes e adaptações de acordo com o momento e hoje inclusive estamos nos adaptando novamente pós pandemia para que que a gente fez essa parceria com a prefeitura só foi possível a gente ter o Centro de Línguas aqui por meio de parceria eu acho que é um problema que todos os campos enfrentam né falta de cargo horário né dos professores de letras então desde 2011 já foi manifestado essa vontade junto a a prefeitura aqui da cidade foi a pedagoga e o professor de espanhol e aí eles começaram essa conversa prefeitura teve interesse né de fazer o Centro de Línguas e começamos isso em 2011 com apenas um professor cedido pela prefeitura a procura pelos alunos foi crescendo porque esse Centro de Línguas ele atende alunos do Ensino Fundamental 2 então a procura foi crescendo a prefeitura viu que era uma coisa boa e começou a oferecer outros professores então o que temos hoje né hoje estamos um pouco mais enxutos pelo momento mesmo de ajuste mas não desistimos né então a gente vai vai crescer novamente hoje a gente tem capacidade né de atender mais de 300 alunos tá mais de 300 alunos contando com alunos estudantes do Ensino Fundamental 2 da rede municipal e alunos do IFES então o curso ele foi pensado a gente oferece curso de inglês e espanhol o curso ele foi pensado para três anos a princípio isso foi até 2020 então foi pensado para três anos com uma carga horária de 360 horas ambos os cursos e pensado para chegar até a comunidade de Guarapari tanto oferecer para os alunos do IFES e principalmente de atingir a comunidade porque não temos outros projetos aqui na cidade de oferta de curso de idiomas de forma gratuita hoje estamos mais enxutos estamos atualmente com 286 alunos entre turmas de inglês e espanhol a prefeitura ela consegue nos oferecer hoje dois professores de inglês o espanhol ela oferecia pelas condições de orçamento não consegue mais temos o professor de espanhol aqui do IFES que sou eu e aí também por motivo de carga horária a gente não consegue atender tantos alunos mas estamos mantendo aí com quase 300 alunos esse curso como que funciona essa parceria a divisão do trabalho é uma forma bacana de trabalhar IFES e a prefeitura porque cada um fica com uma parte do processo seletivo por exemplo a gente lança edital semestralmente sempre que termina uma turma a gente lança edital para que novas turmas ingressem então é todo um processo de o IFES ele cuida do lançamento elaboração do edital a prefeitura ela cuida da inscrição de alunos porque é ela que tem todos os dados desses alunos aí do ensino fundamental então é ela que faz a seleção passa para a gente a gente faz a matrícula é a gente que cuida também da emissão de certificado que por sinal para os camp que tem interesse de firmar uma parceria com a prefeitura da cidade eles têm muito interesse justamente porque porque é o IFES que vai cuidar da organização e matriz curricular o nosso campus aqui que cuida disso que faz o desenho dos cursos cuida dessa parte do edital e matrícula e também da emissão de certificado que é um peso muito grande e além disso da emissão de certificado que é o que mais enche os olhos da comunidade é que os alunos da rede municipal eles passam a ter contato com o IFES então eles passam ali a conhecer o instituto a querer fazer parte para poder essa seleção que a prefeitura faz é baseado em em notas de português e matemática os alunos que tem o melhor desempenho no ano anterior então os alunos eles passam a se dedicar muito mais porque eles têm um sonho os alunos eles têm um sonho de cursar de fazer o curso de idiomas aqui para frequentar o instituto e aí eu falei para vocês que a gente está passando por adaptações porque o objetivo do curso inicial e até hoje foi justamente para alcançar a comunidade que não tem oportunidade de fazer um curso de idiomas e pensando também no potencial da cidade aqui Guarapari que é turística mas hoje que estamos aí pensando na política de internacionalização do IFES a gente está agora pensando em outras formas para a gente manter esse projeto mas também de já criar cursos direcionados aos alunos da graduação então a gente já está aqui junto as professoras pensando em como oferecer cursos de inglês instrumental inglês só conversação inglês para redação acadêmica para a gente já se adequar a essa nova política de internacionalização então continuar atendendo a comunidade e proporcionando esse intercâmbio aqui na própria cidade mas também já de pensar se adequar as novas políticas bom acho que eu resumindo eu teria mais coisas para falar para vocês mas eu acho que o mais importante é isso é de incentivar os campi que queiram ter um centro de línguas que queiram não precisamos ter centro de línguas mas que não tenha possibilidade por não termos aí o número de professores não termos cargo horário mas é possível fazer isso em parcerias tá e a prefeitura ela tem muito interesse tá de firmar parceria com IFES então para quem tiver interesse aí fica o fica a sugestão tá agradeço a oportunidade Verônica de poder apresentar um pouquinho da nossa experiência aqui de Guarapari tá bom querida nossa te peço super desculpas aí por causa do correr realmente para a gente não prejudicar os próximos sim nossa maravilhoso já tinha comentado também algumas coisinhas um pouco antes de você entrar maravilhoso esse projeto Fê vários outros campis já estão também trabalhando nesse sentido ainda mais recentemente mas eu não podia deixar de trazer essa contribuição do Campos Guarapari que tá aí com esse projeto fantástico já há algum tempo viu muito muito obrigada com certeza com certeza obrigadão boa tarde a todos boa tarde querida agora pessoal eu chamo aqui eu tenho uma alegria imensa de trazer como é bom te ver de novo Lucas nice to see you again my friend my eternal fellow que a gente possa fazer uma apresentação bem bacana sobre esse projeto tão marcante pelo menos foi pra mim eu acredito que tenha sido pra você também Lucas que foi o nosso projeto de internacionalização do currículo em 2018 uma grande honra uma grande alegria sempre rever você que a gente possa se ver pessoalmente presencialmente em breve Tamara aí em Nova York bem vindo obrigado boa tarde a todos saudações desde Nova York e quero dizer a vocês com antecedência que tenho um português intermediário mas ainda que não é como eu quero é possível compartilhar conteúdo com este nível e para vocês que pensam que não tem inglês ou espanhol suficiente para ensinar não não é realmente vocês podem fazer como eu vou mostrar ok a história da este projeto foi com uma parceria entre IFES e a embaixada americana a embaixada americana tem chamadas para projetos locais e outro lado nos Estados Unidos participantes que vai aplicar para este este programa mas para no meu lado eu não pude elogiar onde vou ir foi como dizer um jogo de dados e com alegria me fui escolher para ir ao Brasil e aqui é o que é um leitor do inglês que é o seguinte seguinte next slide ok o projeto do IFES tive dois partes um o primeiro foi visita de cada dos 22 campi do IFES e em cada campi a gente fizeram fiz dois palestras dois sessões um para os alunos e os professores e administradores e o outro para somente para os professores a segunda parte foi um workshop na oficina de CLIL aqui aprendizagem integrada de língua e conteúdo e foi em não foi em todos os campi foi em alguns campis e o terceiro parte verônica e eu foi a outras instituições da rede federal para fazer oficinas ok seguinte qual é o projeto o projeto é inglês como meio de instruções so E-M-E-I English as medium of instruction em inglês aqui fica a definição mas para Brasil o ensinamento do conteúdo em inglês é English as medium of instruction ok seguinte ok há duas abordagens para fazer isso o primeiro se chama CBLT e está usado nos Estados Unidos para fazer para ajudar os alunos que não falam inglês como língua maternal ajuda para fazer cursos com alunos norte americanos o outro é significa se chama CLIL e CLIL está usado em Europa e é para países que não falam inglês e por isso usamos CLIL para esta abordagem há duas duas versões de CLIL hard CLIL significa estar focado mais em conteúdo e soft CLIL significa estar principalmente foco no idioma que seguinte e para concluir a pesquisa científica disse que esta abordagem funciona e vocês podem ver as citações mas o mais importante é o final se você seria um professor do conteúdo é muito importante que não negleger a língua é indispensável a língua ensinar a língua com o conteúdo e isso é tudo meu querido muito bom sempre te ver que maravilha você não perdeu a qualidade do teu português que ficava todos os dias estudando valeu muito assim somos nós também para falar a sua língua olha muito obrigada Lucas é uma alegria muito grande muito grande esse projeto maravilhoso que a gente fez e que a gente ainda olha que está rendendo frutos viu você vai poder ver agora pelo menos dois frutos dele ok um abração para você a gente se fala a gente continua se falando para fazer os nossos projetos viu um abração bye agora pessoal eu tenho aqui a contribuição do professor Douglas como eu acabei de falar é também um fruto da nossa desse projeto que a gente realizou em parceria com a embaixada me sinalizem por favor ele fez um trechinho bem bacana falando do curso que ele fez do IMI a gente só para vocês entenderem um pouquinho o Cleo e o IMI eles são abordagens distintas o Cleo ele não só fala da língua inglesa mas também nessa abordagem plurilingue que também traz também referências de outras línguas de outras culturas e claro essa última informação do Lucas é realmente muito importante quando a gente trabalha com língua e conteúdo para a gente dar esse aspecto de relevância dual equilibrada da melhor maneira possível por isso que nessas abordagens de uma linha geral a gente fala que é muito importante que a gente é essencial inclusive que a gente trabalhe juntos professores de línguas com os professores especialistas que são os professores de outras disciplinas que não as disciplinas de línguas ok vocês ouvem por favor alguém pode me dizer sim não 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 então o que que eu vou fazer eu vou passar para os nossos próximos parceiros parceiros e a gente tendo um tempinho depois a gente passa o vídeo do professor e a gente vai disponibilizar também essa apresentação para as pessoas que têm o interesse depois e podem assistir o vídeo ok então vamos lá eu chamo aqui os nossos parceiros do IFSU Rio Grandense nesse outro projeto que a gente também está desenvolvendo como fruto né um dos frutos acho que é o mais recente é o filhinho mais novo é o baby que está aí a gente está gestando né Vinícius César meu querido colega eu não sei se a Carla está aqui com a gente né o Vinícius que é o pró-reitor o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação do IFSU Rio Grandense obrigada Vinícius César meu querido colega assessora internacional do IFSU e a Carla minha colega também professora de línguas adicionais línguas estrangeiras vamos lá sim vamos lá então inicialmente gostaria nós gostaríamos de agradecer essa oportunidade que o Instituto Federal Sul Rio Grandense que o Instituto Federal do Espírito Santo está oportunizando de mostrarmos um pouco do nosso trabalho e como o foco aqui é é parcerias né Verônica nós vamos falar então vou dar uma contextualizada para o pessoal entender como que nós chegamos nesse projeto então o o Instituto Federal Sul Rio Grandense constituiu um grupo de trabalho para dar uma impulsionada né na internacionalização para dar um apoio à diretoria de assuntos internacionais aqui do IFSU e esse grupo de trabalho então nós colocamos representantes das prós das prós reitorias de pesquisa inovação e pós-graduação da pró-reitoria de extensão e cultura da pró-reitoria de ensino do pessoal que trabalha no nosso núcleo de idiomas então como a internacionalização é um tema transversal a gente conseguiu então aqui com o apoio né desse grupo então desenvolver algumas ações aí que a gente julga que vamos colher frutos em breve um desses frutos aí esperamos que seja essa parceria com o IFES próximo por favor Verônica é esse grupo então assim de uma forma bem rápida né já está envolvido então com algumas com a construção de alguns documentos como políticas linguísticas políticas de internacionalização alguns regulamentos né de mobilidade para mobilidade acadêmica internacionalização em casa então uma série de atividades aí que a gente está se envolvendo com isso próximo e e as intenções aí né não 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 vou me ater muito vou para ler né mas obviamente então aí para a gente ter né um movimento vamos dizer assim de entre entre alunos e servidores das instituições parceiras bom então essa contextualizada é para o seguinte num determinado momento esse esse GT convidou a professora Verônica para fazer uma fala para 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 essa comissão para nós organizarmos um um seminário uma palestra onde a Verônica iria é falar sobre né a capacitar os nossos professores do FISUL para em como ministrar aulas em outro idioma então nesse momento aí é com a com o grupo reunido né se teve uma uma ideia aí de parceria entre o o Instituto Federal Sul Rio Grandense e o Instituto Federal do Espírito Santo vou passar um pouco a palavra para o Vinícius e para a Carla para eles também terem a oportunidade de falar um pouquinho sobre sobre esse início aí de parceria né Verônica isso obrigada César então obrigado Verônica pelo convite olá a todas e todos eu vou deixar para falar do curso a professora Carla que é da área de linguagem o nosso intuito quando entramos e participamos dessa desse GT foi reforçar a internacionalização principalmente na pós-graduação e na pesquisa que que nos é caro e e precisa fazer diversos movimentos então buscamos participar desse GT para construir efetivamente novas possibilidades de internacionalização como o César falou e reforçar as parcerias tanto internas que são muito importantes para com as profetores de ensino pesquisa ter efetivamente de sociabilidade como as parcerias externas com o IFES e outros institutos então foi foi na linha de fortalecermos a parceria vou passar para a professora Carla para falar do curso obrigada Vinícius obrigada meninos Verônica pode passar o próximo slide para a gente mais uma vez também agradeço a oportunidade de estarmos aqui compartilhando esse nosso projeto em rede e aí diferente dos outros a gente não vem fazer um relato de experiência que já aconteceu a gente vem falar mesmo desse embrião a parceria mesmo então o objeto nesse momento da nossa parceria é o estudo de oferta de formação para formadores em rede com o objetivo de disseminar incentivar e apoiar o ensino bimultilingue nas instituições de ensino públicas buscando alcançar um dos indicadores que a gente já citou a Morin em 2020 que ele estabelece dentro de uma matriz multidimensional de avaliação de internacionalização nas instituições que seria esse mesmo de incentivar e preparar docentes para ofertar disciplinas em diversos níveis de formação em língua estrangeira essa proposta fica de acordo com as nossas políticas linguísticas e ela permite uma internacionalização de currículos para nós no caso nos institutos federais que pode se dar em diferentes níveis inclusive então partindo lá do pós-graduação estrito senso lato senso graduação e pode ser uma utopia mas talvez nos nossos cursos de ensino médio integrado verticalizando realmente essa oferta pode passar o próximo slide Verônica bom então o que seriam os diferenciais dessa nossa proposta que seria uma primeira formação uma formação continuada provavelmente começando com o nosso público interno e buscando depois partir para público externo formação de formadores em educação bimultilingue ofertada então de forma gratuita pelos institutos federais e para quem já trabalha com educação bimultilingue em outras instituições sabe que não é fácil encontrar cursos de formação com cargo horário suficiente para que se tenha então para que se esteja de acordo com a regulamentação da educação bimultilingue brasileira de maneira gratuita a possibilidade também futuramente de capilarização dessa proposta para as outras redes públicas estaduais e municipais cumprindo com a missão institucional então a gente já se dedica a trabalho com licenciaturas e então de futuramente poder contribuir nesse sentido também de formação para educação bimultilingue nas outras redes e o fortalecimento da identidade da rede né dessa nossa identidade que como eu falei é tão diferente né para trabalhar com diferentes níveis de ensino e modalidades eu agradeço mais uma vez né ao convite da Verônica e de toda a equipe a gente se coloca à disposição aí para seguir nesse projeto e também para outras interlocuções né e a gente deseja então que a qualidade dos nossos serviços em educação que é o que a gente busca como princípio dentro da rede possa auxiliar nessa luta para verdadeiramente democratizar acesso a diferentes tipos de experiência educacional inclusive no sentido da internacionalização para todos e todas né independentemente de classes sociais nossa lindo maravilhoso eu fico muito feliz e honrada mesmo gente com essa parceria com vocês eu devo dizer isso é um projeto que me é particularmente muito caro por conta de todo aquele processo que a gente é vivencia desde 2018 como o Lucas falou a gente está muito feliz de estar rendendo esse fruto que a gente é é pretende fazê-lo da maneira mais objetiva mais concreta e sabe com muito carinho que a gente possa também atrair os nossos demais colegas da rede federal né da nossa rede federal de educação profissional científica e tecnológica e que a gente possa realmente ofertar da maneira mais democrática possível como a Carla acabou de mencionar muito obrigada mesmo grande beijo para vocês e tamo junto vamos continuando vamos em frente muito obrigado obrigado beijo beijo gente obrigada Carla beijão Antônio você está com a gente uma outra estou sim presente que bom que bom Antônio obrigada por não ter nos abandonado desculpa esse curso tão bacana que a gente tem aqui o privilégio e a honra de ter o teu brilhantismo a tua competência Antônio a tua experiência à frente desse curso também com a nossa querida Sandra Bassani a diretora-geral do Campos Linhares que trouxe essa ideia para a gente para nós professores de língua inglesa do IFES bem-vindo Antônio boa tarde a todos o curso de segunda licenciatura letras inglesa na verdade não é um curso a gente coloca a campositória mas o campositória está sediando e eu estive à frente da comissão que organizou o projeto do curso composto por professores de vários campos ou seja é um projeto feito em rede professores de São Mateus de Colatina Itapina Pium Maracruz Linhares Vitória e esporadicamente outros campos assim com as vezes com a participação menor bom ele é um curso que nós denominamos segunda licenciatura letras em inglês é o público esse é um curso destinado para professores que já tem a licenciatura na área de letras necessariamente não precisa ser só português qualquer outra licenciatura em letras ele será oferecido na modalidade à distância e por ser à distância então o turno ele é integral porque aí é o aluno que vai organizar sua agenda de estudos né fora dos horários além dos horários síncronos nos horários assíncronos ele que organiza sua agenda de estudo né inicialmente serão oferecidas 440 vagas o curso tem um total de 1440 horas né a duração mínima de entre 2 e 4 anos né 2 anos é o mínimo e 4 é o máximo que o aluno tem porque isso já é uma é uma das políticas do instituto né para curso de graduação e esse curso ele foi a discussão né o projeto foi o início do projeto nós começamos a discutir o projeto em 2020 e ele foi aprovado né a resolução de aprovação final do texto final do projeto dele foi no dia 15 do 10 de 2021 no dia dos professores desse ano né é bem simbólica a data né é ele é um curso se você puder passar por gentileza ele é um curso né que ele ele é organizado em 4 períodos né com 24 disciplinas distribuído ao longo desse período um currículo que tenta de certa forma conjugar uma visão bem moderna né de trabalho com a língua estrangeira né com disciplinas inclusive que retratam tanto a experiência dos docentes de língua inglesa que participaram dessa comissão quanto também uma visão digamos assim futurista né que eles imaginam que pode favorecer para que seja um curso mais de certa forma contextualizado com o nosso momento né é a primeira oferta que a minha para ser agora em 2022 embora a autorização seja para o primeiro semestre eu acredito que deva acontecer no segundo semestre em função até da da implantação da estruturação mas será uma experiência assim que eu acredito que tem tudo para dar certo né mas até então as experiências com a discussão e elaboração do projeto foram muito gratificantes acho que para mim e para aqueles colegas que participaram dessa empreitada que elaboraram um projeto e sonhar com a com o crescimento da área de linguagem né muito obrigado era só isso com certeza Antônio a gente que te agradece muito viu mais uma vez eu então tive o privilégio de ser uma das pareceristas aí do desse curso uma honra para mim viu como debutante como parecerista de curso de graduação e uma outra coisa também que a gente não pode deixar de falar até ressaltando o que o próprio Antônio acabou de falar dessa ideia futurista inovadora né Antônio que tem tudo a ver com a fala dos colegas do IFSU que é esse projeto que a gente está em educação bilíngue multilíngue e a gente tem a alegria de informar que no nosso curso de licenciatura de segunda licenciatura em inglês a gente vai ter essa oferta vai ter um módulo em educação biomultilíngue e interculturalidade então isso é motivo de muita alegria para a gente de muita realização muito obrigada Antônio um grande abraço para você obrigada viu é só Verônica se me permite só cumprimentar que aqui tem presente outros professores que participaram do projeto estão presentes nessa sessão só registrar isso sim com certeza Maiele inclusive né eu acho Maiele Nájila Nájila sim muito bom obrigada querida um abraço Aninha agora você a nossa querida eu não posso deixar de relatar aqui a satisfação muito grande da minha filhota que acadêmico profissional que foi a nossa estagiária da Arinter até 2020 até o ano passado né Ana e nossa passa tão rápido e a gente não poderia deixar de chamá-la pelo fruto da pesquisa da Ana que estudou relações internacionais aqui na Universidade de Vila Velha aqui em Vila Velha né no Espírito Santo e que ela veio a fazer o TCC dela exatamente sobre a internacionalização da educação no Brasil o caso do Instituto Federal do Espírito Santo que muito nos honra né e eu fico muito feliz e muito feliz também de saber eu acredito que a Tereza ainda está ainda com a gente convidei a Tereza para estar aqui com a gente Aninha não sei se ela está mas enfim seja bem-vinda querida muito bom te ver viu muito obrigada Verônica muito obrigada a todos que estão presentes agradeço o convite e como já foi feito uma introdução vou partir logo para a apresentação pode passar a Verônica rapidamente um sumário daquilo que eu vou apresentar que o slide conta com a introdução referencial teórico resultado de discussão e a conclusão daquilo que foi sim o meu trabalho de conclusão de curso então os objetivos da minha pesquisa foram dois primeiro foi analisar as ações de internacionalização do IFES à luz do referencial teórico que é especificamente relações internacionais da internacionalização da educação eu vou muito rapidamente defini-lo em primeiro lugar a Jane Knight um artigo de 2010 que faz uma compilação dos artigos da Jane Knight de outros anos onde ela define a internacionalização e no meu trabalho eu resumi em três eixos principais então os programas de cooperação a expansão territorial e a integração da dimensão internacional e intercultural nos eixos de ensino pesquisa extensão e gestão então são esses os conceitos da Jane Knight traz o Tian de 2003 que nomeia quatro abordagens são mais ou menos fases de internacionalização da educação que uma instituição pode passar só não são fases porque não são consecutivas o primeiro sendo a primeira sendo de atividades são ações isoladas desenvolvidas na instituição ações de internacionalização a segunda de competências que é quando a instituição então quer através da internacionalização desenvolver competências interculturais na sua comunidade acadêmica interculturais e internacionais a de etos que é bem parecida com a de competências porém visa a criação de uma qual que é a palavra ai meu Deus cultura institucional de internacionalização então é algo bem mais assim inserido uma cultura mesmo e de processos que é então incluir o eixo internacional nos processos de ensino de pesquisa extensão e de gestão que é um outro eixo que não pode deixar de estar eu vou explicar daqui a pouco e o daqui a pouco é agora que é no artigo do Hans DeWitt que é o próximo né que onde o DeWitt traz tendências e contratendências da internacionalização da educação no mundo as tendências algumas que ele nomeia principalmente a internacionalização externa que são ações de internacionalização para fora diferente da internacionalização em casa que a gente ouviu muito aqui hoje com a mobilidade o exemplo de internacionalização externa e um foco num pequeno número de docentes discentes e para além de não eu esqueci a palavra já foi continuando e as contratendências que são as tendências da virada agora de 2020 em diante que o DeWitt menciona que através da internacionalização da educação o desenvolvimento da cidadania qualidade desenvolver qualidade nos eixos de ensino pesquisa extensão e gestão vou falar ensino pesquisa extensão e gestão 20 vezes aqui e o DeWitt menciona que é necessário ter um ambiente institucional propício para a internacionalização por isso que eu mencionei um ambiente internacional e finalmente Lu Kietchow que são autores que fazem um apanhado das tendências de internacionalização da educação aqui no Brasil e aí nominalmente elas mencionam que a tendência brasileira e é uma questão cultural essa é ver no geral assim né não estou falando do caso específico mas é ver a internacionalização no geral como duas coisas principais a mobilidade de discentes e docentes e aí tudo que envolve a mobilidade seja acordos etc e o fomento de equipes de cooperação internacional então são essas duas tendências aqui no Brasil de internacionalização da educação então para além disso o outro objetivo foi verificar então se essas ações que o IFES desenvolve podem ser consideradas de estratégia de soft power como trazido por NAI Joseph Nye em 2004 rapidamente soft power o NAI ele descreve a questão de poder estatal né o poder como ele define é a habilidade de cooptar levar alguém a fazer algo o hard power é o poder bruto que a gente conhece é um poder mensurável como militar o político econômico fácil de compreender já o soft power é um poder mais branco ele é intangível então são aspectos não mensuráveis como educação a cultura e mesmo a língua de um país então o meu objetivo foi então ver se essas ações do IFES são em uma estratégia de soft power destaco inclusive que para essa estratégia de soft power precisa haver interesse estatal então um planejamento a nível federal para a internacionalização da educação a minha pergunta de pesquisa foi então se essas ações são estratégia de soft power pode passar virou hein bom a hipótese foi que sendo a internacionalização da educação uma forma de soft power as ações do IFES então podem ter esse caráter que é uma possibilidade o método utilizado foi uma pesquisa bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas na época com gestores do IFES e o meu referencial teórico que eu já mencionei pode passar bom os resultados e a discussão então as ações desenvolvidas no IFES principalmente estão de acordo com o aporte teórico as principais são mobilidade cooperação e ações que envolvem burocracia como minutas normativas etc em menor escala o IFES também desenvolve pesquisa conjunta oferta de disciplina para estrangeiros a RIES que é a rede de internacionalização da educação aqui do Espírito Santo para além de todas essas outras ações que já foram mencionadas aqui hoje a literatura também sugere outras ações como a comercialização que claro no âmbito do IFES não seria possível a expansão territorial que é muito interessante por exemplo ofertar cursos para outros para outros países assim a partir de outros países um exemplo é eu estou fazendo um curso agora de mandarim pela UFES mas na verdade é um curso ofertado por uma universidade da China então é muito interessante cultura de internacionalização institucional que é uma dificuldade é uma questão assim mesmo cultural também de inserir a questão da internacionalização da educação institucionalmente mas fico muito feliz em ouvir hoje que já há esforços para isso principalmente me vem a apresentação de Portugal na cabeça e a internacionalização em casa que também é outra que está sendo desenvolvida e finalmente o desenvolvimento da cidadania e a melhora da qualidade de pesquisa que também acabam acontecendo pode passar ver estou falando muito rápido galera para ir logo então uma outra coisa que eu posso destacar é então que o processo de internacionalização do IFES é um misto entre top down e bottom up como assim algumas demandas de internacionalização da educação surgem da comunidade acadêmica e aí elas são então levadas para cima a comunidade acadêmica fala não precisamos disso precisamos de uma ação para isso e aí os gestores vão atendem tal mas há também esse é o bottom up e também tem top down que é quando os gestores por eles começam essas ações de internacionalização então é muito interessante essa mescla de como o processo se dá além disso no que faz o contexto atual do meu artigo foi do ano passado a internacionalização da educação sofre com cortes orçamentários a gente pode ver isso por exemplo no fomento da pesquisa internacional etc e o CONIF que foi falado aqui é uma peça-chave para o fortalecimento dos institutos federais não são todas as instituições que contam com um espaço vou chamar de espaço assim para promover a internacionalização da educação assim juntos e com um objetivo só então o CONIF é uma grande chave para a estratégia até para melhorar a internacionalização da rede federal como um todo pode passar e finalmente as conclusões então as ações do IFES estão sim de acordo com a literatura de internacionalização da educação e as tendências brasileiras como eu havia mencionado anteriormente de mobilidade de grupos de cooperação etc e o processo de internacionalização do IFES ainda está em fase de concretização como eu mencionei também ainda não há uma cultura de internacionalização que seja como tão normal como respirar no IFES ainda é algo que está sendo construído está andando a passos largos como é provado aqui pela nossa presença hoje na jornada mas ainda está em fase de concretização o soft power do IFES não é intencional o que isso quer dizer não há planejamento de nível federal ou necessariamente institucional com o objetivo de desenvolver o soft power não que não haja o desenvolvimento da internacionalização da educação claro que há mas ele não é desenvolvido como forma de necessariamente com o intuito de levar a educação do Brasil para fora assim queremos que a educação do Brasil seja assim esqueci a palavra caramba seja assim muito reconhecida e que as pessoas vejam o Brasil como uma projeção isso não é com esse intuito e a questão do soft power é exatamente essa precisa haver um intuito tanto a nível institucional quanto a nível de governo quanto a nível federal desculpa essa é uma mensagem me distraí quanto a nível federal para esse fim então por isso a minha conclusão foi de que ainda que as ações desenvolvidas lá no IFES e na RF e a PCP como um todo estejam sim projetando o Brasil internacionalmente projetando a educação brasileira e a educação técnica brasileira elas não podem ser consideradas soft power segundo NAIP porque ainda não há planejamento estatal para tal então pode passar a ver muito obrigada a todos espero que eu não tenha falado muito rápido está um pouquinho nervosa e caso tenha interesse em ler o artigo posso disponibilizar valeu Ana maravilhosa muito bom igual o dia da tua apresentação na defesa lá que eu tive também a alegria e a honra de participar da tua banca viu muito obrigada parabéns de novo a Tereza também aqui que inclusive o VV é nossa parceira também na rede de internacionalização da educação do Espírito Santo a gente fica muito feliz a gente pensou isso também estrategicamente sua pesquisa ela é maravilhosa você já sabe disso ela realmente ela impulsiona muitos olhares inclusive aponta para a gente essa necessidade desse planejamento nacional em nível nacional a gente precisa disso o Brasil realmente nós ainda não temos nem para nós da rede federal nem para as universidades mas eu estou falando em termos mesmo de âmbito nacional em âmbito nacional em níveis de ministério da educação por exemplo de repente trabalhando junto com o MRE das relações exteriores enfim são algumas ideias que eu acho que a gente já vai caminhando pouco a pouco e ao mesmo tempo outras ações a passos largos como você bem disse minha querida um beijo grande viu obrigada pelo seu tempo aí viu pessoal eu gostaria agora antes de finalizarmos que esse agora é a nossa última fala eu gentilmente tive aqui o consentimento de alguns colegas da casa de cederem o seu espaço para que a gente não possa se alongar mais ainda do que a gente já se alongou e assim a gente também pede desculpas mais uma vez por isso mas a gente entende também que o momento ele é muito rico e que a gente não poderia perder esse momento aí eu gostaria de relembrar um pouquinho em respeito ao vídeo enviado pelo professor Douglas é um monstro que o professor Varejão havia comentado o professor Douglas ele no ano passado ele fez parte de um curso de inglês como meio de instrução também ofertado novamente pela Embaixada dos Estados Unidos ele fez uma proposta de curso ele submeteu uma ideia e ele foi um dos escolhidos para esse curso que eu acredito que tenha sido em rede nacional e ele fez um curso online um MOOC pela Embaixada em inglês como meio de instrução ele que é da área do nosso curso lá de eletrotécnica do Campus Vitória foi uma experiência fantástica para ele ele aprendeu várias ferramentas de como se trabalhar os conteúdos dele em sala de aula por meio de uma segunda língua de instrução então vem a fazer essa ideia de conexão com o que o Lucas Murphy do nosso projeto de 2018 havia falado da internacionalização em casa e hoje o professor Douglas ele fala no relato dele que ele se sente preparado para ofertar algumas de suas disciplinas se não todas por meio da língua inglesa e isso com certeza é uma ação estratégica de internacionalização e muito importante a gente repete aqui que a gente vai disponibilizar a nossa apresentação para as pessoas que tiverem interesse a gente vai conversar com a organização geral do evento para que a gente possa disponibilizar inclusive o vídeo do professor Douglas Almunfre e aqui a gente termina encerra falando sobre a nossa política de internacionalização que assim como os nossos colegas do IFSP que já tem a sua política aprovada a gente está na nossa fase final de escrita da nossa política geral para que a gente possa trabalhar também nos mesmos propósitos que os demais colegas de outras instituições da nossa rede já trabalham então é um documento fundamental a gente entende que sim a gente está trabalhando nesse sentido já temos a nossa política de internacionalização especificamente direcionada para a pós-estrito censo para fortalecimento da nossa pesquisa e cursos de pós-graduação e essa política geral claro a gente vai sempre manter esse diálogo essa conexão intrínseca entre ensino pesquisa extensão e gestão é isso pessoal a gente agradece muito a presença de vocês também não deixando por último mas não menos importante o grande avanço que tivemos esse ano ao criarmos os nossos núcleos de relações internacionais nos nossos campi que com certeza vai pulverizar todo o nosso trabalho que a gente faz nessa equipe tão pequenininha aqui na reitoria do IFES muito obrigada a todos vocês uma ótima noite obrigada pelo tempo de todos esse somos nós abração e aí Obrigado.